a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a debater os prejuízos causados na vida dos trabalhadores e das trabalhadoras da Companhia Energética de Minas Gerais com a possibilidade de venda e fechamento da base operacional do bairro São Gabriel, em Belo Horizonte, e a receber, discutir e votar proposição da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência publicada no Diário do Legislativo nas seguintes datas, 11 de julho de 2019, do senhor Otton Alexandre Levi Reis, secretário de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento 570-2019. 26 de julho de 2019, do senhor Ricardo Alexandre Nogueira Miranda, subsecretário de Assuntos Parlamentares da Secretaria de Estado de Governo, prestando informações relativas aos requerimentos 376, 465, 466, 615, 621, 1110 e 1114, ambos de 2019. Do senhor Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes, secretário de Estado e Adjunto de Fazenda, prestando informações relativas ao requerimento 1.108-2019. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposição da comissão. Cadê o requerimento? Sobre a mesa, requerimento de autoria da deputada Beatriz Serqueira, do deputado Betão e do deputado Celinho. Os deputados que eu subscrevo requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, do artigo 5º Regimento Interno, seja realizado à audiência pública para debater os prejuízos causados na vida dos trabalhadores e trabalhadoras da Companhia Energeto de Minas Gerais CEMIG, com a possibilidade de venda e fechamento da base operacional de São Gabriel em Belo Horizonte. Requer ainda que o diretor-presidente da CEMIG seja convocado para participar da audiência. Sala das Comissões, 20 de agosto de 2019. Em votação, o requerimento, a deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado o requerimento. Passo a presidência para o deputado Betão para a leitura de requerimento de autoria... Não precisa, não, não é? Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, que subscreve e requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5º do Regimento Interno, seja realizado à audiência pública para debater a situação dos agentes comunitários de saúde, ACS, e dos agentes de combate a endemias, ACE, tendo em vista o descumprimento por parte da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte da Lei Federal 13.708, de 14 de agosto de 2018, que regulamenta o aumento progressivo do piso salarial dessas categorias. Sala das Comissões, 7 de agosto de 2019. Deputada Beatriz Serqueira. Em votação, o requerimento, a deputada e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado o requerimento. O que é 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 o que Convido Jairo Nogueira Filho, diretor do Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores da Indústria Energética de Minas Gerais. Para compor a mesa também, convido Jefferson Leandro Teixeira da Silva, coordenador-geral do Sindio Eletro de Minas Gerais. Convido também Eduardo Pereira de Almeida Júnior, trabalhador da CEMIG Distribuição. Quero saudar a todos os trabalhadores aqui presentes, lideranças políticas, trabalhadoras. Quero também registrar aqui a presença, vou convidar para a mesa. Vamos convidar para a mesa Enemar Rodrigues Marques, prefeito de Jabuticatubas. Saudar a todos, dizer da importância desta audiência pública, parabenizar a deputada Beatriz Serqueira por essa iniciativa de trazer nesta Comissão do Trabalho e da Previdência Social da Assembleia Legislativa um debate importante, onde nós teremos de discutir aqui o interesse dos trabalhadores que prestam serviço, hoje a CEMIG, que de certa forma remete muita preocupação e que trarão muitos transtornos na proposta que está sendo colocada pela direção da CEMIG. Na qualidade de autora do requerimento que deu origem a esta audiência, passo a palavra à deputada Beatriz Serqueira para tecer as considerações iniciais. Presidente, boa noite. Agradecendo-se ali no Citro Cel, mais uma vez, a sempre disposição em acolher essa discussão tão importante relativa à classe trabalhadora. A Comissão do Trabalho tem sido uma porta-voz importante desse processo que nós vivenciamos. Cumprimentar o deputado Betão, que é da Comissão de Trabalho, como também colega lá da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. E permita cumprimentar o coordenador-geral do nosso CIM de Eletro, o secretário Jefinho, o nosso secretário-geral da CUT Minas, Jairo. Também cumprimentar o Eduardo, que é trabalhador da CEMIG Distribuição, e o Enemar, prefeito de Jabuticatubas, que está aqui conosco. Me permita, antes de tudo, presidente, registrar a falta que estou sentindo da direção da CEMIG nessa mesa. Tomara que ela chegue para estar aqui nesse espaço. Aqui não é um favor. Nós não estamos fazendo um encontro de amigos. Nós estamos em uma audiência pública. E, portanto, o Poder Executivo e as suas empresas precisam compreender a seriedade desse processo e se fazer presente. Eu não consigo acreditar que, daquela direção inteira da CEMIG, com toda a sua assessoria, com toda aquela dinâmica da empresa, não teria um único representante da empresa que pudesse falar em nome dela de um assunto tão relevante para Minas Gerais e para os trabalhadores em geral e para os trabalhadores da CEMIG. Então, vou aguardar ansiosamente que a representação da CEMIG chegue a esta audiência pública, porque, caso a direção da CEMIG faça uma opção de se ausentar desse espaço, nós realizaremos outra audiência pública para debater esse assunto, mas não convidando a CEMIG, mas convocando como poder de convocação que tem as nossas comissões permanentes. As pessoas se deslocaram, foi feito com antecedência, então, não se justifica a ausência da direção da CEMIG deste espaço. Me permitam também fazer um cumprimento a cada trabalhador, a cada eletricitário presente nessa audiência pública. que eu estive no dia 13 de agosto, logo no início da manhã, em atividade com vocês, lá na Unidade São Gabriel, em que nós pudemos reafirmar um compromisso de luta e de articulação enquanto classe trabalhadora. Na Comissão de Direitos Humanos, no início da legislatura, eu já havia sido autora de um requerimento que discutia o fechamento de unidades da CEMIG. O Jefinho representou o sindicato à época nesse debate. A CEMIG se ausentou do debate, na oportunidade, e o fechamento das unidades de atendimento gerariam, e, de fato, estão gerando, grandes prejuízos à população. E foi muito demonstrado com a presença, inclusive, de prefeitos que trouxeram aqui a demanda. Então, toda vez que fala sobre a CEMIG, que é uma estatal que traz lucro para o Estado e que, portanto, a sua depreciação, a sua desqualificação, o seu sucateamento para a privatização precisa ser debatido com seriedade aqui na Assembleia Legislativa. Nós estamos diante de um governo que desvaloriza o seu próprio patrimônio para melhor se desfazer dele. É isso que eu vejo hoje o governo do Estado fazendo, no caso, em relação à CEMIG. As tentativas, então, de vender, de se desfazer do patrimônio da CEMIG e fazer a realocação de trabalhadores, acho isso gravíssimo. E, por isso, essa audiência pública. Se contar com a presença da CEMIG, teremos a oportunidade do debate, mas, se contarmos com a ausência da CEMIG, teremos a oportunidade de fazer a escuta da classe trabalhadora sobre aquilo que nos importa, que é exatamente o porquê da luta do não fechamento da Unidade São Gabriel. Eu já aprendi nessa luta que nós fazemos, essa luta sindical, que é uma luta de coletividade, que, quando a gente não impede a retirada do direito de alguém, a próxima retirada de direito pode ser o meu. Então, a luta contra o fechamento da Unidade São Gabriel não é uma luta territorial, é uma luta de todos nós, porque isso faz parte de uma estratégia da empresa de desvalorização, de diminuição do atendimento à população e de se desfazer do patrimônio. Tudo que pertence à CEMIG pertence ao povo mineiro. Então, portanto, o governo não tem carta branca para sair vendendo como se ele estivesse fazendo na sua loja. O governo do Estado não é loja para fazer venda, a prestação ou fazer liquidação de nada. Nós estamos discutindo o Estado de Minas Gerais. Então, aqui nesse debate e em outros, que nós vamos nos articulando a importância da defesa da CEMIG, dos seus trabalhadores, do seu patrimônio, das unidades de atendimento. E, aproveitando, eu acho que é muito relevante que nós possamos, cada vez mais, explicar para a população o que significa quando o posto de trabalho de vocês fecha. O que significa quando se privatiza um serviço público. porque tem um discurso fácil, raso, de que tudo que é público é ruim, então, nós temos que privatizar, porque o privado é que é bom. O privado é tão bom que matou 272 pessoas em Brumadinho, no dia 25 de janeiro. A Vale SA, que era a Vale do Rio Doce, foi privatizada e mata as pessoas e não se importa com as pessoas. É o melhor exemplo do que a privada. E, lá em Brumadinho, nós também temos a exemplar atuação do que é o serviço público, porque a Vale matou, deixou prejuízos irreparáveis à população e ao povo mineiro. E quem está cuidando do povo é o serviço público. Quem está assistindo às crianças órfãos em função de tanto assassinato, quem está cuidando das pessoas, quem está fazendo, fez as buscas, quem atende as pessoas adoecidas é o Sistema Único de Saúde. Então, é o fortalecimento dos serviços públicos e das nossas empresas públicas. Regime de recuperação fiscal, que é o que se alia a essa estratégia da ACMIG, de venda, de privatização, é uma falácia. Não vai resolver o problema de Minas, não vai melhorar a nossa economia, mas vai nos tornar mais fracos, mais frágeis, sem um patrimônio importante da prestação de serviços à população. Então, sejam bem-vindos, trabalhadores e trabalhadoras da ACMIG, bem-vindos a esse debate fundamental, que nós o faremos e cobraremos satisfações da ACMIG para que ela venha aqui também prestar contas dessa forma de atuar, que é desqualificar o trabalho para, mais rapidamente, vendê-lo. Nós não deixaremos o sucateamento nem da ACMIG, nem da ACMIG, nem da ACMIG e de nenhuma outra estatal, que o fortalecimento dos serviços públicos é importante para a população mineira. Então, presidente, muito obrigada pela oportunidade deste debate. Amanhã, me permita fazer um convite a todos que estão nos acompanhando. Hoje, estamos debatendo a importância da ACMIG e, amanhã, nós debateremos a importância dos Correios também, da empresa que está sob mira de um processo também de sucateamento, de privatização, na mesma comissão, essa comissão que acolhe pautas fundamentais da classe trabalhadora, amanhã, às 19 horas, nós discutiremos a situação dos Correios e os prejuízos à população e aos seus trabalhadores com a possibilidade da sua privatização. Alguém me trouxe aqui, é isso mesmo, que acabaram de confirmar que não virá ninguém da ACMIG? Então, ok, não virá ninguém da ACMIG? Não tem importância, porque já está aprovada a convocação do presidente da ACMIG, que terá que vir convocado, obrigatoriamente, prestar esclarecimento sobre o que nós debateremos aqui. O importante, então, dessa audiência, presidente, é que nós vamos fazer a escuta dos trabalhadores, vamos nos organizar para que, quando o presidente convocado comparecer a esta comissão, nós tenhamos todos os elementos para, novamente, questioná-lo. E com essa casa e com esse auditório cheio da classe trabalhadora como nós estamos aqui hoje. Lamento a postura da ACMIG, que é uma postura de desrespeito ao legislativo, mas, para isso, a gente tem um instrumento regimental de aprovar a convocação quando se ausenta. E convocação essa que já está aprovada pela comissão aqui de trabalho da Assembleia Legislativa. Muito obrigada, presidente. Obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Eu acho que a gente tem que solidarizar, fazer coro das suas palavras, porque é de mesmo lamentar, é até fazer protesto, porque o presidente de uma empresa como a ACMIG não se propõe a vir e não justifica o porquê não veio. Eu acho que isso aí é muito triste para um parlamento mineiro que sempre busca o diálogo, sempre busca discutir as propostas, os temas que chegam nessa casa. E, para mim, de forma muito tranquila, isso aí é um início da privatização desejada pelo governo Zema. É um início de acabar com a ACMIG e entregar tudo o que temos aqui em relação à energia elétrica. Fechar essa base operacional é também um prenúncio de que vai começando a fechar outras. E eu, conversando aqui com o companheiro Jário, como já tem vontade de fechar outras bases operacionais. E a gente tem muito que lamentar, porque nós precisávamos de ouvir aqui dos representantes da ACMIG ou do presidente da ACMIG, a razão do qual ele levou a tomar essa decisão ou de anunciar uma decisão dessa magnitude. Porque, em todas as avaliações que a gente consegue ler, nas leituras que a gente consegue observar, é que, no que diz respeito à logística dos trabalhadores e das trabalhadoras, é totalmente inviável, agora, principalmente, para os usuários da ACMIG, que fica também, de certa forma, muito, mas muito comprometido. Então, nós temos que protestar e deixo aqui também meu registro, na mesma ordem, como também a Beatriz foi autora do requerimento para convocá-lo. Assinamos juntos, Beatriz, e essa comissão está aberta, a Comissão de Trabalho e Previdência da Assembleia está aberta para discutir todos os interesses de todos os trabalhadores e trabalhadoras, seja de qual categoria, categoria, seja de qual categoria, seja ela do comércio, seja o servidor público, seja da iniciativa privada, todas as categorias de todos os ramos têm aqui na Comissão de Trabalho e Previdência, porta aberta, mas a gente tem que parabenizar pelo seu mandato, pelas suas ações, que sempre traz para essa comissão temas relevantes, como esse aqui agora colocado, que é a possível venda dessa base operacional. Quero passar a palavra para o deputado Betão. Obrigado, presidente. Boa noite a todas e todos e cumprimentar a companheira Beatriz Serqueira, parabenizar pela convocação dessa audiência e nós já assinamos aqui também a convocação, junto com o deputado Celinha e a deputada Beatriz, a convocação do presidente da CEMIG para estar vindo aqui fazer os esclarecimentos, porque está claro aqui que é uma política, é tentar levar para a política de privatização, que é tanto uma bandeira do governo Bolsonaro, do desgoverno Bolsonaro, quanto também está sendo anunciado pelo governo Zema, e que vai ter que passar pela Assembleia Legislativa uma emenda constitucional, a Constituição do Estado, que prevê que, no caso de privatizações de empresas estatais, tem que ser feito um referendo junto à população. ele quer mudar esse artigo para facilitar o processo de privatização. Uma empresa que deu um lucro agora exorbitante, em que ele quer vender, segundo ele anuncia, por um valor menor ainda, menos da metade do lucro que ela deu nesse último período. Essa situação específica do bairro de São Gabriel é semelhante àquela discussão que nós fizemos aqui das localidades. Imagino que seja por isso, inclusive, que o prefeito de Jabuticatubas esteja aqui, porque lá na minha região, lá na zona da mata, nós tivemos algumas bases dessa, na região de Andrelândia, Bom Jardim, Arantina, os trabalhadores foram deslocados, fecharam as bases, foram deslocados para Caxambu, 120 quilômetros para frente. Quer dizer, qualquer problema que ocorra ali vai ter que esperar o pessoal atravessar a BR-267 toda para poder tentar localizar onde foi a pane. Quer dizer, isso aí é um, no mínimo, para fazer isso aí vai levar umas três horas, se não mais, para tentar reverter o processo. Então, é aquela velha política de piorar o serviço público, a empresa estatal, para colocar a população ao contrário e facilitar a privatização. Assim ocorreram as privatizações nesses anos todos no Brasil. Então, nós vamos estar acompanhando a discussão e estamos juntos com o sindicato e com a Central Única dos Trabalhadores. E o Bia? Obrigado, gente. Obrigado, deputado Betão. Agora, quero convidar para fazer os da palavra, como convidado da mesa, chamar Jefferson Leandro Teixeira da Silva, coordenador-geral do Sindicato de Minas Gerais. Boa noite. A presidenta da CUT quase que sai aqui de fininho. Agradecer o presidente da mesa, Céline Sintrocel, por essa oportunidade, Beatriz Serqueira pelo requerimento, Betão, companheiro das nossas lutas, e o nosso companheiro Eduardo, que está aqui na mesa, que talvez seja uma das falas mais relevantes, que é quem tem a vivência e que vai trazer para nós qual é a condição real dos trabalhadores do São Gabriel. Cumprimentar aqui cada trabalhador e trabalhadora da CEMIG. Estão aqui depois do horário de expediente, não é passeando. Tem todo um processo de discussão e debate em torno dessa proposta da gestão da empresa em fechar a base de São Gabriel. Mas, antes de trazer aqui algumas considerações, o presidente da CUT acabou saindo, mas depois eu vou dar uma entrevista. Mas, eu queria que combinasse, tanto com a Bia, com os deputados, que a gente combinasse que quando formos tratar os problemas da CEMIG que a gente dissesse gestão da CEMIG, que é a origem dos problemas. Porque eu sou CEMIG, eu trabalho na CEMIG há 26 anos, cada trabalhador e trabalhadora da CEMIG tem orgulho de trabalhar nessa empresa e nós não somos responsáveis pelos desmandos das sucessíveis gestões que têm passado por essa empresa e que têm priorizado o interesse do mercado, reduzindo o custo da empresa. essa é uma proposta de redução de custo, ela é fruto da intervenção do sistema financeiro através dos seus representantes do conselho de administração da empresa que vem aplicando medidas de diminuição de custo para maximização do lucro. Lucro esse que nunca na história da CEMIG no primeiro semestre chegou a um valor igual já chegou esse ano mais de 2 bilhões de reais. colocando a conta para nós trabalhadores da CEMIG poder pagar. Eu queria fazer também aqui um repúdio e contar com a contribuição aqui dos nossos representantes dessa casa sobre uma medida abusiva da diretoria dessa empresa da CEMIG abusiva que hoje no dia de hoje no dia de ontem anteontem amanhã trabalhadores da base estão sendo demitidos trabalhadores com 55 anos estão sendo demitidos da CEMIG com a argumentação que a empresa tem problema financeiro e ao mesmo tempo faz um programa de desligamento dos gerentes e superintendentes exclusivo para gerentes e superintendentes colocando o prêmio de seis remunerações para quem sair tem alguns alguns números que alguns companheiros levantaram parece que são 32 gerentes aproximadamente que devem estar saindo e temos que verificar mas parece que o custo da saída desses gerentes pode chegar a 840 mil reais para trabalhador é problema financeiro para gerente superintendente é prêmio para poder se desligar da empresa então acho que a gente precisa da intervenção da Assembleia Legislativa também junto à gestão da CEMIG para corrigir essa política de privilégio que ela vem sendo conduzida há vários anos dentro da casa entrando no tema São Gabriel eu acho que é importante a gente resgatar a história da CEMIG CEMIG não foi construída para alimentar lucro para acionista muito ao contrário a usina de Três Marias ela foi criada para alimentar a indústria o parque industrial na cidade industrial como um dos planos de desenvolvimento do estado de Minas Gerais e assim todos os ativos que foram construídos ao longo de todo o estado pensando cada região do estado o seu desenvolvimento e o último governo que nós tivemos resultados positivos em relação a perspectiva de desenvolvimento foi no governo de Tarmafran que reduziu a política de dividendos para 25% que é o mínimo legal investiu teve concurso público aqui tem trabalhador do concurso de 2001 não tem? quem é do concurso de 2001? aí ó teve concurso público nessa época para poder adequar as equipes operacionais equipes de manutenção área de engenharia do administrativo e nesse período o governo de Tarmafranco a CEMIG recebeu o título de melhor empresa do país e isso não foi um marketing qualquer isso foi fruto de uma política que fez com que a CEMIG fosse a única empresa do país que reduzisse o DEC que é o indicador da agência nacional que regula o setor elétrico reduzir a um dígito a média de horas que consumidores ficavam sem energia no Brasil a CEMIG foi a primeira e única que conseguiu chegar a menos de 10 horas fruto de política de investimento só que de lá para cá a política voltada ao interesse do mercado tem aprofundado problemas para os consumidores para nós trabalhadores da CEMIG então o que acontece hoje com São Gabriel é uma política já existente que já fecharam várias localidades em várias regiões do estado no governo Pimentel por duas vezes os gestores da empresa tentaram fechar 50 localidades e nós no diálogo colocando dados nós conseguimos comprovar que aquele custo que a CEMIG iria economizar fechando aquelas localidades aquele custo ele não compensava o custo variável depois que ele não compensava o custo político da representação da empresa perante os consumidores de energia elétrica e nós conseguimos reverter mas agora esse ano veio como um trator em fevereiro março e abril 50 localidades da CEMIG foram fechadas de forma abusiva sem diálogo sem estabelecer qualquer relação com o interesse tanto dos trabalhadores quanto dos consumidores de energia elétrica e essa política ela foi se aproximando da capital várias localidades da região metropolitana foram fechadas e agora em Belo Horizonte nós já tivemos uma base operacional fechada que ficava aqui no bairro Floresta os trabalhadores foram deslocados ou para o São Gabriel ou para o Anel Rodoviário o Anel Rodoviário é uma base que fica no bairro Camargos e o São Gabriel lá no bairro São Gabriel e a CEMIG ela tem muito o que explicar para nós o prefeito de Jaboticatubas está aqui pode trazer informações de qual é o impacto do fechamento da localidade de Jaboticatubas porque aí o trabalhador que era de Jaboticatubas veio para o São Gabriel e tem que deslocar quase 50 quilômetros para poder atender Jaboticatubas e tem que deslocar mais quase 100 quilômetros para poder atender a região da Serra do Cipó que é uma região que tem um impacto econômico no Estado por conta da política econômica do turismo então quando a empresa a gestão da CEMIG ela impõe nessa condição de fechamento das bases operacionais o que ela está fazendo é que ela está aumentando o tempo que o consumidor vai ficar sem energia elétrica porque o tempo de deslocamento o trabalhador não vai estar fazendo a sua intervenção na rede para poder restabelecer energia elétrica e isso gera um outro impacto que é ruim para a CEMIG porque o marco regulatório ele exige de todas as concessionárias o cumprimento do DEC que é o identificador do tempo que os consumidores ficam sem energia elétrica e hoje no marco regulatório está escrito que se a concessionária não cumprir por dois anos o DEC a empresa perde a concessão e vai para a venda direta para o mercado então está colocando um risco dos consumidores ficarem mais tempo sem energia elétrica colocando em risco o DEC e coloca em risco os trabalhadores que ao invés de estarem próximo da solicitação do cliente perto de onde tem que fazer a manutenção ainda tem que fazer tal deslocamento os companheiros da base passaram um dado seguinte em Belo Horizonte a gente precisa saber 1 milhão 32 mil 466 consumidores são atendidos é pelo São Gabriel ou é Belo Horizonte inteira é Belo Horizonte inteira então lá deve dar uns 700 mil mais ou menos 700 mil consumidores no vetor norte atendidos pela base São Gabriel somando mais Ribeirão das Neves Santa Luzia Sabará Vespasiano Lagoa Santa Caeté Jaboticatubas São José da Lapa Santana do Riacho Taquaraçu de Minas esse não deve chegar a um milhão de consumidores sem com a a condição de manutenção extremamente precarizada e a Semiga ela vai vir com a argumentação ah porque tem terceirizado mas aqui estão os companheiros do quadro próprio que sabem que a condição do trabalho do trabalhador terceirizado ela é diferente da condição do trabalhador do quadro próprio sobre a perspectiva da sua formação e sobre a perspectiva da sua relação de trabalho que é cobrada por produtividade e a gente sabe que há muito retrabalho das empresas terceirizadas e que há tem uma diferença Betão que no período chuvoso você tem uma demanda maior de avarias nas reis da Semig então esse momento de período chuvoso as equipes elas você tem que aumentar a quantificação de equipes para poder garantir a demanda do período chuvoso e aí você imagina Serra do Sipota Aquaraçu de Minas Baldim essa região no período chuvoso 115 trabalhadores que hoje estão lotados no São Gabriel para atender toda essa região e lembrando que o São Gabriel já teve aproximadamente 300 trabalhadores 300 trabalhadores do quadro próprio com localidade em Caeté com equipe em Caeté com equipe em Jaboticatuba com equipe em Pedro Leopoldo com equipe em Santa Luzia com equipe em Vespasiano com equipe em vários municípios para garantir esse pronto atendimento está indo na contramão do que Juscelino Kubitschek se propôs a fazer para a Semig está indo na contramão do que Itamar Franco também se colocou a fazer para poder diminuir o DEC então é muito grave é muito grave e a gente pode chegar num cenário de caos no setor elétrico porque um cabo rompido ele não é brincadeira e se o sistema não desarma os cabos o risco de choque elétrico na população ele é grave e aí com o tempo de deslocamento o risco da população também é muito maior os trabalhadores a gente também entende que esse processo que está sendo construído e que ele vem de uma forma antidemocrática vem de uma forma arbitrária desde janeiro ela é ela faz parte do programa de privatização porque o governador Romeu Zema ele já se pronunciou publicamente dizendo que tem que reduzir custos na CEMIG para poder privatizar para melhorar o interesse do mercado financeiro na compra da CEMIG e assim foram fechadas as 50 localidades e assim está a proposta de fechamento de São Gabriel então a discussão que nós temos que fazer nesse momento não somente não somente de manter a base de São Gabriel mas nós temos que reverter o processo de fechamento das localidades porque isso vai dar problema em todas as regiões do estado o CINDI eletro está mobilizado nisso e nós estamos entrando numa campanha de negociação com a direção da CEMIG e um dos itens de reivindicação nosso é a manutenção dos trabalhadores dos locais de trabalho e a reversão do fechamento de todas as bases operacionais que foram fechados nesse último período porque cada cada acidente que houver fruto dessa medida de gestão nós vamos responsabilizar a gestão da empresa pelos prejuízos que vão ser ocasionados para a sociedade com a falta de energia e o risco sobre um cabo rompido nós vamos denunciar sobre os trabalhadores que estão aumentando seu deslocamento para poder fazer o atendimento em uma política que ela é muito incoerente ela é muito incoerente eles estão falando que a argumentação deles é o seguinte se a CEMIG viesse aqui hoje a gestão da CEMIG viesse aqui eles iriam dizer que tinha que fechar porque é uma política de economia e que aquele lugar de São Gabriel ele gera um custo mas eles nunca colocaram na mesa para nós qual que vai ser o custo da manutenção no vetor norte de Belo Horizonte e nas regiões atendidas até então pela equipe de São Gabriel saindo do anel rodoviário esse custo eles não colocaram eles não não é tem um programa de adequação de espaço para os trabalhadores terem condições mínimas de se estabelecer no anel rodoviário nós trabalhadores da CEMIG somos tratados assim enquanto gerente superintendente vai ter prêmio para poder sair da CEMIG então que a gente dessa assembleia a gente trate o fechamento da base de São Gabriel como um contraponto a política de privatização nós temos que combater a política de privatização com os processos que estão desenrolando sobre a perspectiva de privatização e a fechamento de São Gabriel é uma medida dessa nós temos que tratar essa questão da política de privilégios dos gerentes superintendentes da casa e obviamente combater a privatização da CEMIG eu encerro por aqui mas quero deixar o Sindeleto à disposição dos mandatos aqui da assembleia legislativa para que a gente possa fortalecer essa luta que a luta contra o fechamento da base de São Gabriel ela não se encerre nessa audiência que a gente possa tirar alguns requerimentos e a gente possa conduzir esse processo e sairmos vitoriosos dessa luta que é uma luta significativa para os trabalhadores ela é de importância para a população e ela sobretudo para combater também a privatização da CEMIG Obrigado Jefferson Leandro nosso amigo Jeff com a explanação muito detalhada com relação a essa proposta quero te agradecer Jeff vamos convidar agora para poder fazer uso da palavra o trabalhador da CEMIG da distribuição Eduardo Pereira de Almeida Jr Boa noite eu tenho 30 anos de empresa completo 31 semana que vem eu já vi presidente aqui da CEMIG que segundo boatos já mandou eletrificar a fazenda do então governador já vi presidente da CEMIG que vestiu uniforme esse uniforme nosso de trabalhador e acabou iniciando o processo de terceirização eu achei contraditório já vi presidente que achava que aqui era um quartel mas ele era a maior rainha da Inglaterra não andava em nada e agora a gente chegou a um presidente que faz meme e coloca frases bonitas nos corredores da empresa mas a gente não vê ele cadê ele enfim a gente veio falar de São Gabriel não do presidente em relação ao São Gabriel o impacto que essa mudança vai trazer não somente a nós trabalhadores mas também aos consumidores eu tive um exemplo um pequeno exemplo hoje uma parcela para quem não conhece a CEMIG no período seco os trabalhadores eles ficam mais focados na área comercial e a área emergencial que é atendimento a falta de luz fica mais concentrado com as nossas empreiteiras hoje eu estava almoçando por volta de uma hora da tarde no Serra Verde e saindo do restaurante chegou um cliente me pediu educadamente para verificar porque ele ainda não havia sido atendido já que ele estava sem luz desde as 8 horas da manhã eu fui pesquisar com o pessoal interno o que estava acontecendo porque para fazer o atendimento de falta à luz nós temos que estar em dupla e num momento eu estava sozinho porque eu estava fazendo serviço comercial e o pessoal do atendimento interno disse olha já está indo uma equipe para atender da contratada a empreiteira eu expliquei isso ao cliente o cliente não ficou satisfeito desde as 8 horas da manhã ele estava reclamando a falta à luz e eu pensei em relação isto a gente ali no São Gabriel e quando não houver mais o São Gabriel a empreiteira tem uma base na avenida Vilarinho próximo ao bairro Serra Verde e mesmo assim deixou o cliente mais de 4 horas sem energia esse fechamento para nós é uma tragédia mas não somente nós os clientes também irão sentir e essa tragédia que está acontecendo o cliente não está sendo atendido isso também é reflexo da gestão dessa empresa até pouco tempo atrás grande parte de nós funcionários éramos do plantão e hoje a gente está mais voltado para o serviço comercial o serviço emergencial como eu já disse está todo concentrado nas empreiteiras quando chegar o tempo chuvoso inverte aí a gente vai ficar com o foco maior no serviço emergencial para tentar ajudar a empreiteira e mesmo assim será que será que vai ser suficiente essa nossa ajuda a gente estando lá no anel rodoviário deslocando através das avenidas do anel rodoviário engarrafado para tentar atender a esses clientes que hoje já estão ficando pelo menos o que eu estou percebendo um tempo excessivo sem energia elétrica mas por que a contratada não dá conta de atender como eu disse eu tenho 30 anos de empresa treinamento experiência a contratada nada contra os trabalhadores mas a formação técnica técnica deles é diferente da nossa não é a mesma formação e isso vai impactar principalmente nas cidades ao redor se em belo horizonte está ruim espere para ver em relação ao fechamento da base do São Gabriel eu quero dizer a parte mais pessoal o que vai acontecer com os trabalhadores o deslocamento nosso é muito maior nós criamos a nossa vida ao redor daquela base muitos de nós inclusive nem tanto porque viviam nas cidades Vespasiando Lagoa Santa Jaboticatubas Caeté mas foram obrigados nos últimos anos a se deslocarem para a base São Gabriel que era a base mais próxima dessas cidades já é um deslocamento para eles e agora com esse eventual fechamento que a Semig dá como certo eu fico impressionado como eles tem tanta certeza que vai conseguir fechar São Gabriel apesar da nossa resistência enfim o deslocamento das pessoas não importa para a Semig o tempo que eles vão gastar no trânsito mas tem especial para lá Semig paga um especial eu posso dar a minha igual eu falei a minha posição pessoal nós trabalhamos no horário comercial de 8 às 17 de segunda a sexta e eu chego em casa por volta de 15 para 6 da tarde teve um curso do anel rodoviário um dia desses eu aproveitei para ir de especial para verificar e eu fui chegar próximo a estação a estação de ônibus não era nem na minha casa às 7 horas da noite eu estou doando o meu tempo dentro de um especial que circula em vários locais até chegar ao ponto que eu devo descer e além disso depois que eu desço eu tenho que pegar outro ônibus para chegar em casa eu cheguei próximo de 7 e meia 8 horas da noite o impacto é muito grande o do fechamento para o funcionário mas não só isso eu vejo outros trabalhadores também que tem os seus afazeres que criou essa relação com São Gabriel e em cima disso dos horários de trabalho já tem os seus afazeres e que vão deixar de fazer vão ser obrigados a deixar de fazer em relação a própria base o bairro São Gabriel cresceu em torno dela é uma área arborizada dentro do bairro não tem outra não tem outra igual lá nós temos a PUC mas é só prédios na PUC e no São Gabriel tem uma área verde muito grande que o bairro vai perder porque segundo informações são construtoras que irão comprar o terreno e é óbvio elas vão construir casas prédios não sei o que e vai tirar toda aquela área verde que nós temos hoje o próprio bairro irá sofrer também com esse com esse deslocamento nosso nós temos restaurantes que alguns deles até a maior parte da clientela são funcionários da empresa que trabalham internamente ou que estão trabalhando ali na região tem posto de gasolina que a gente passa lá eu acho que a gente é o cliente principal daquele posto enfim o bairro irá sofrer bastante com esse fechamento da base deixa eu ver aqui vou fazer a minha colinha aqui esse fechamento eles alegam que a CEMIG irá economizar um milhão por ano onde que isso vai tornar a conta de luz mais barata quem aqui acredita que a luz vai se tornar mais barata porque vai fechar uma base já fecharam tantas a luz ficou mais barata essa dificuldade que hoje eu notei na contratada no atendimento se ela tem dificuldade agora em tempo seco ela vai melhorar num tempo chuvoso e quando a gente tiver lá na base do anel rodoviário tendo que deslocar para avenidas o anel rodoviário que são bem mais congestionados que é na nossa região será que vai melhorar o tempo de atendimento ao cliente o que o cliente tem realmente a ganhar com esse fechamento da base eu quero agradecer principalmente aos deputados a deputada por esse espaço porque no São Gabriel a gente está se sentindo a gente até então a gente estava se sentindo isolado a gente falar simplesmente chegarem para a gente e darem notícia olha a partir de setembro a base aqui vai ser fechada vocês vão lá para o anel rodoviário e acabou então a gente ficou meio sentido meio meio sozinhos e aí a gente viu que não tem não estamos sozinhos o Cinde Eletro está com a gente teve até um probleminha no último tempo porque a gente ficou na Assembleia apesar de ter um serviço mas o serviço não foi não foi prejudicado a gente não prejudicamos a execução do serviço mas a Semig criou uma certa polêmica pelo fato da gente ter participado da Assembleia do Cinde Eletro isso é bem ruim Semig para com isso trabalhador é trabalhador a gente vai fazer o serviço nós estamos aqui em função do serviço mas nós temos que ter o sindicato porque sem o sindicato a gente vai sofrer um rolo compressor né e não é isso que nós queremos a gente quer ter uma relação saudável com a empresa agradeço a todos muito obrigado se eu deixei de citar alguma coisa me perdoem e fico feliz que a gente tenha conseguido essa audiência vamos ver se na próxima o presidente da Semig esteja aqui para escutar pela ordem presidente presidente Eduardo vocês não estão sozinhos vocês não estão sozinhos aqui tem três deputados de um bloco que tem como afirmação de luta a defesa da Semig eu quero te dizer isso Eduardo vocês não estão sozinhos e na próxima o diretor presidente estará porque ele será convocado pela sua não aceitou o convite então nós fizemos a convocação assinada por esses três pelos dois deputados e pela deputada vocês não estão sozinhos e nós agendaremos com vocês uma visita técnica da Assembleia Legislativa já apresentei o requerimento e já foi aprovado a Assembleia Legislativa vai lá na base fazer a escuta de vocês produzirá um relatório técnico que será apresentado aqui na casa de forma a fortalecer a luta pelo direito ao trabalho pelo direito da população ter a prestação de serviços e pela continuidade da unidade de trabalho de vocês com certeza vocês não estão sozinhos nós fazemos parte dessa luta está bem? Parabéns quero parabenizar me permite Eduardo parabenizá-lo pela sua fala eu acho que você conseguiu contextualizar todo o sentimento dos trabalhadores aqui presentes você colocou com a alma com o coração você colocou a verdade mas vamos continuar aqui lamentando a ausência de representantes da CEMIG para dar resposta a tanto questionamento que você colocou aqui hoje mas essa oportunidade vai chegar a gente percebeu que você ficou de certa forma até muito emotivo na hora de colocar seu posicionamento mas é verdade é muito triste a gente ver um patrimônio uma questão de uma história que a CEMIG tem aqui em Minas e a gente começar a ver essas tomadas de decisão que é simplesmente mesmo para fragilizar para começar a fazer o processo de privatização e todos esses 114 trabalhadores dessa base operacional aqui uma vez isso acontecendo estava falando também agora mais cedo com o Jairo é mais daqui a questão de tempo para começar programas de desligamento e todos vocês serem desligados da empresa porque é uma redução de servidores de servidoras a política neoliberal a política da direita é essa mas a gente sabe que nós não podemos desanimar e eu acho que a sua sua fala expressou toda a verdade e sentimento aqui dos trabalhadores quero te parabenizar vamos convidar aqui para fazê-los da palavra Jairo Nogueira Filho diretor do sindicato intermospal dos trabalhadores da indústria energética de Minas Gerais boa noite a mesa Celinho Bia Betão Jefim está aqui com a gente companheiro prefeito lá de Jabó o Dudu que nós temos quase o mesmo tempo de ser migrado eu estou em 31 anos de empresa eu tenho quase certeza Celinho que o nome dele é complicado Cledovino Cledovino não veio nessa audiência primeiro porque ele falta o respeito à Assembleia e eu vou explicar porque ele falta o respeito à Assembleia não só de não ter vindo aqui mas porque ele também não conhece a Semig então ele ficaria muito apertado de vir aqui discutir uma base operacional São Gabriel porque ele nem sabe o que é isso ele não sabe onde fica ele não conhece a história da nossa empresa e ficou claro aqui durante o Assembleia Fiscaliza que toda hora ele tinha que consultar alguém que estava aqui da assessoria porque ele não conhece a empresa ele não sabe que empresa é essa ele não sabe em que cadeira que ele está sentado de presidente então a gente faz um desafio ao Cledovino quando ele for convocado que ele deu uma estudada um pouquinho mais para ele entender o que é a Semig ele entende parece só de Fiat mas de Semig ele não entende nada o cara não entende nada de Semig e essa falta de respeito com a Assembleia ele está fazendo Celinho quando ele tenta bypassar que é um termo da energia elétrica ele tenta passar por fora de vocês deputados Betão na venda do patrimônio da empresa na venda total do patrimônio da empresa para quando a empresa for privatizada se for privatizada não tem mais nada para ser vendido ele está passando no popular a perna em vocês deputados então ele tem que ser convocado para estar aqui tem que ter mais deputados aqui para poder falar isso com ele ele está fazendo um processo quando ele pega uma base operacional como a base São Gabriel pega uma base de Betim pega a base Ouro Preto e fala que vai vender e não está nem aí vai vender acabou e pega a base onde tem trabalhador e fala se vira e vai para algum lugar porque na base Anel Rodoviário Bia os trabalhadores que estão lá hoje ela não comporta os trabalhadores que estão lá hoje os trabalhadores Betão que estão nessa base eles têm um horário diferenciado de 15 minutos de um para o outro de um bloco de trabalhadores para outros para usar o vestiário que a gente vai com roupa de casa para a Semiga e troca de roupa no vestiário depois tem um banho a tática que a gente trabalha na rua o nosso trabalho operacional é braçal a gente tem que tomar um banho para depois ir embora para a escola para a casa para algum lugar então há esse escalonamento de tempo lá no Anel Rodoviário porque não cabe todo mundo no vestiário e estão mandando estão tentando mandar 115 trabalhadores para esse local que vai virar um caos então além da questão trabalhista que o Eduardo colocou muito claramente aqui tem essa questão dessa manobra com vocês deputados que aí tem que convocar mesmo o Credo Vino para vir aqui se explicar e tem essa questão de fazer toda essa manobra a questão dessas bases operacionais São Gabriel quando o Eduardo fala aqui com tanta emoção o Celinho é porque nós trabalhadores da Semig que entramos nesse período de 30 anos 25 anos 20 anos atrás a gente foi condicionado treinado e aprendemos que o cliente da Semig é o principal é o principal ator que tem na empresa nós fomos orientados o tempo todo com isso a gente foi orientado o tempo todo com isso e quando a Semig fez no início da década de 80 quando ela abriu a base operacional São Gabriel é porque já tinha um desenho que o cliente da empresa seria mal atendido porque o tempo do nosso deslocamento seria grande BH já estava numa crescente de trânsito de fluxo de trânsito que a empresa enxergou isso com a visão que ela tinha na época de atender bem os seus clientes visão diferente de hoje que atender bem os seus acionistas então por isso que a empresa abriu base operacional São Gabriel por isso que a Semig tinha base em Vespasiano Jabó Lagoa Santo todos os locais ela tinha essa base porque o nosso intuito era atender bem o cliente era comum acontecer entre nós trabalhadores da empresa do cliente lá em Jabó fazer uma reclamação prefeito lá no posto de atendimento e quando ele saía do posto de atendimento chegava em casa já tinha sido atendido e falava mas já vieram aqui que a nossa prioridade era o cliente então tinha um processo de rapidez de atendimento do entendimento que a energia é essencial para as pessoas e também do risco que a energia provoca então por isso que na década de 80 foi feita essa base São Gabriel agora com uma visão é só ter mais dinheiro para o acionista tem essa visão que o cliente pouco importa então quem está nos assistindo nos ouvindo nessa audiência dos 10 municípios que estão ali relacionados com a base São Gabriel é essa visão hoje da empresa que eles estão tentando fazer e nós trabalhadores estão tentando combater e vão precisar da ajuda da população para combater isso a empresa está preocupada em ter mais lucro pouco importa para ela se eu eletricista junto com o Dudu por exemplo fazendo uma dupla saindo lá do anel rodoviário prefeito eu vou demorar 3 horas para chegar em Jabó pouco importa se eu vou demorar 3 horas para chegar em Lagoa Santa pouco importa se lá em Jabó tem um carro partido no chão energizado e uma criança encostar ali e morrer porque eu demorei 3 horas para chegar lá eu acho que isso tem que ser questionado também com o presidente da empresa sabe Celinho se ele vai assumir esse risco se ele vai assumir esse risco para a gente poder se algo acontecer tomara que não aconteça como aconteceu em Bandeira do Sul a gente tem um processo criminal contra ele que ele está assumindo um risco em Bandeira do Sul a gestão da empresa assumiu um risco quem não se lembra aqui do acidente de Bandeira do Sul no sul de Minas que morreram 16 pessoas a empresa assumiu o risco ela tirou os eletricistas de lá tirou os técnicos de lá deixou uma rede sucateada que com uma serpentina metalizada caiu no chão no carnaval e matou um tanto de gente então a empresa de novo está assumindo esse risco para poder gerar lucro para os seus acionistas e uma coisa que não dá para entender nessa questão de lucro a Semiga argumenta o presidente da empresa que o São Gabriel a base São Gabriel com 115 trabalhadores que atende toda essa região que o Jefinho levantou aqui com quase um milhão de consumidores ela tem uma despesa anual de um milhão de reais que eu não achei tão alta essa despesa mas fazendo as contas do que o Jefinho trouxe aqui a Semiga tem em média os consumidores da Semiga pagam em média um valor de 170 reais na sua conta de luz ser algo próximo de um milhão nós estamos falando aí de um bi e setecentos que aquela região arrecada viu prefeito que aquela região arrecada só na base São Gabriel por ano quase dois bilhões de reais que aquela base arrecada por ano e ela tem uma despesa de um milhão por ano aonde você consegue ter isso para falar que precisa fechar aquela base mas para outras coisas a Semiga não está importando com dinheiro por exemplo ela acabou de lançar agora um plano de emissão para os seus gerentes direcionados para eles que vai custar 25 milhões de reais seria 25 anos de funcionamento São Gabriel 25 anos daquela base funcionando com a despesa que a Semiga colocou somente com a premiação cala a boca que ela está dando para os seus gerentes saírem agora de forma tranquila da empresa com 25 milhões de reais 30 gerentes então é só para a população entender o que está em jogo nesse processo o que está em jogo nesse processo é isso a Semiga está deixando seus clientes de lado que geram renda para a empresa geram lucro para a empresa para arrecadar mais dinheiro para passar tudo para os seus acionistas e num processo como disse o Celinho que vai propiciar a privatização da empresa que é o ponto final que eles querem chegar é isso eles querem privatizar a empresa eles querem desvalorizar a empresa na mídia abaixar o preço dela para ser vendida para quem comprar ganhar muito dinheiro porque vai ganhar muito dinheiro quem comprar a Semiga ele vai ganhar o dinheiro que a empresa já lucra hoje e vai querer ganhar mais e como que ele vai conseguir ganhar mais ele vai conseguir ganhar mais tirando o direito dos seus trabalhadores ou demitindo substituindo esses trabalhadores ou precarizando e precarizando o serviço que a população deixando de fazer manutenção e deixando de fazer o atendimento então nós que moramos na periferia porque eu moro em Venda Nova nós vamos ter um atendimento precarizado da Semig caso passe esse processo fechamento de São Gabriel e caso passe o processo de privatização da empresa e tem um terceiro ponto nessa questão de ganhar muito dinheiro com a privatização que é retirar direito dos trabalhadores precarizar o serviço e aumentar a tarifa vai aumentar a tarifa todas as empresas foram privatizadas no Brasil a tarifa dobrou triplicou então para quem está nos escutando nos assistindo é essa a realidade ou a gente reage ou essas cidades como fez o prefeito aqui de Jabó que se dispôs a vir aqui nos ajudar nesse debate a gente marcar audiências públicas também nas câmaras de vereadores do prefeito para discutir isso com a população das regiões do prejuízo que essas populações vão ter se o Eduardo está falando aqui de alguém que ficou no Serra Verde quatro horas sem energia esse tempo vai aumentar demais da conta porque nós trabalhadores por mais que a gente tenha isso dentro de nós nós somos treinados para isso e respeitamos os clientes da empresa entendemos que eles é a função da empresa existir e a gente quer atendê-los de forma mais rápida e eficiente a gente não vai conseguir fazer isso não vou conseguir fazer isso porque eu vou estar lá na Avenida Amazonas com o anel rodoviário e aí quando caiu uma grande chuva em BH que a grande BH toda ficar sem luz vocês acham que a CEMIG quando eu pôr disposição na caminhonete eu e Eduardo dando um exemplo aqui a CEMIG vai priorizar a zona norte de BH pela localização da anel rodoviária ou ela vai me mandar para a zona sul de BH? Belvedere aqueles lá de lá onde moram os donos da CEMIG onde moram os donos do capital eles vão mandar a gente fazer lá primeiro e depois que eu atender tudo lá se eu tiver condição física eu vou ajudar na zona norte se eu não tiver condição física no outro dia se não tiver se não tiver mais nenhum serviço na zona sul mas nada fazer na zona sul nada tiver tudo limpinho todo mundo com luz aí talvez eles comecem a mandar a gente para a zona norte e aí vão ser dias sem energia poucos se importando se tem um cabo partido se tem risco de alguém morrer então é essa realidade hoje que eles estão colocando a empresa quando eles falam que tem que vender a CEMIG tem que vender de toda forma e esse modelo do fechamento da base São Gabriel é só um exemplo do que virá se a CEMIG for privatizada por isso nós temos que fazer essa luta para manter essa base operacional pelos trabalhadores que estão lá mas não só por eles o prejuízo dos nossos trabalhadores vai ser grande vai ser grande nós vamos ter um deslocamento maior em BH para ir trabalhar um deslocamento maior para atender os clientes um deslocamento maior para poder voltar para casa colocando a nossa vida em risco naquele anel rodoviário mas o prejuízo para a população também vai ser muito grande a população do vetor norte e quando a gente fala vetor norte pode ter uma confusão de saber o que é a gente imagina um mapa pegando Sabará Cidade Nova pegando ali Barre Guarani Venda Nova descendo vai lá para Lagoa Santa Jabó é muita coisa que a gente atende Neves é muita coisa que a gente atende e é uma população carente que depende da energia e a gente tem que ter um atendimento melhor para essa população e não é fechando a base São Gabriel com o que ela arrecada com o que ela tem de receita de mais de quase dois bilhões de reais por ano para a empresa é desconsiderar esses clientes da empresa que pagam energia em dia que se esforçam para ter energia em casa pagar sua energia é desconsiderar esses clientes da empresa levando esses trabalhadores para o anel rodoviário trazendo esse grande prejuízo para a região e fica também a nossa dúvida nessa convocação feita pelo presidente que há também informações que os trabalhadores já estão conseguindo que parece que esses imóveis que a Semig está tentando vender foram imóveis de doação tanto do município quanto do estado para a Semig e a Semig agora está se desfazendo deles e o preço colocado da venda parece que está abaixo do preço do mercado então até é uma desconfiança entre nós trabalhadores que isso parece ser jogo de carta marcada que está colocando a venda com o cliente para comprar que a gente não sabe quem é que já está com e uma base de São Gabriel que quando a gente chama lá de fazendinha porque quando a base foi construída na década de 1980 o Ney lembra muito disso era o nosso presidente do sindicato ali era a região de fazendas São Gabriel foi construído como fazendinha por esse motivo ele manteve ali as árvores manteve as suas hortas e a região cresceu em volta de São Gabriel como já foi dito aqui e hoje para o setor imobiliário ali é muito interessante porque a rodoviária de BH vai ser construída ali do lado tem a estação de metrô do bairro São Gabriel que é pertinho da base operacional São Gabriel e a rodoviária de BH vai ser construída ali então é uma área que está super valorizando quem comprar agora vai ganhar muito dinheiro daqui um pouquinho para frente quando aquela rodoviária for construída e tudo que já foi construído ali na região então é muito grave o que está acontecendo então a gente traz aqui esse histórico essa vivência e essa informação e esse pedido nossos trabalhadores à população no sentido de a gente estar junto com a população porque nós trabalhadores da CEMIG temos esse interesse de atender bem a população a CEMIG pode argumentar que tem uma base de empreiteiras ali na região mas ela não dá conta de atender a população e a gente deve manter a base de São Gabriel até para discutir mais na frente a gente conseguindo barrar a privatização da CEMIG de geração de emprego de qualidade aqui no estado a CEMIG tem o potencial de gerar 30 mil empregos no estado de Minas Gerais através de concurso público que é uma coisa mais democrática que a pessoa vai lá faz a prova consegue passar e entra na empresa então a gente tem o potencial de criar algo próximo de 30 mil empregos de qualidade aqui em Minas Gerais nessa crise de desemprego que está no Brasil sem vender a empresa uma empresa que está gerando lucro está gerando dividendos para o estado e pode gerar uma questão social muito melhor para o estado sem ser privatizado então é essa a fala que a gente tem que fazer aqui pelo CEMIG pela CEMIG Minas nesse apoio que os deputados têm nos dado a gente conseguir esse apoio da população vindo o presidente aqui da CEMIG se explicar se ele conseguisse explicar e a gente fazer um debate da não privatização da empresa do não fechamento dessa base operacional São Gabriel que vai trazer um grande prejuízo para o vetor norte todo da grande BH e a gente está discutindo no segundo momento com uma empresa pública com um trabalho social de concurso público na empresa e a gente está gerando emprego de qualidade aqui no estado de Minas Gerais muito obrigado deputados e obrigado a todos os companheiros e companheiras da CEMIG que vieram aqui nesse dia de hoje obrigado Jairo belíssimas informações muito importantes para esse processo quero registrar a presença aqui de Carlos Roberto Almeida Silva presidente da Câmara Municipal de Jabuticatubas e passar a palavra agora para o prefeito municipal de Jabuticatubas Enemar Adriano Marques antes do Enemar nossa assessoria da comissão já passou pelo auditório pelos presentes dos interessados que desejam fazer uso da palavra nós tivemos uma inscrição de José Carlos de Souza ok só estou deixando essa informação que depois do Enemar nós vamos ouvir os inscritos com a palavra Enemar Adriano pela ordem sim deputado Betão antes do Enemar obrigado presidente rapidamente só me desculpar aqui com todos e todas eu vou ter que me retirar porque tem uma outra reunião que começou às 19 horas mas eu prometo prefeito que eu vou depois assistir pelo youtube porque fica gravado que eu quero ouvir também a palavra do senhor e das pessoas que vão estar falando e vão estar junto de novo na audiência em que nós vamos convocar o presidente da CEMIG para vir aqui obrigado então gente obrigado Betão convido Enemar Adriano Marques prefeito de Municipal de Jabuticatobas boa noite a todos cumprimento aqui os deputados a Beatriz o Betão o Celinho ao Jefferson o Jairo o Eduardo nessa luta eu vim aqui através de um convite além de ser funcionário da CEMIG é um colega meu de escola colega de infância que é o Ainda que está ali e grato também a presença do Cleito que também é de Jabuticatobas e começando a minha fala é falando que ano passado mesmo eu estive duas vezes na direção da CEMIG por causa daquela base operacional que nós tínhamos em Jabuticatobas e que deixamos de ter e já perdemos os nossos funcionários da CEMIG que estavam lá e que atendiam mais prontamente a população para quem não sabe Jabuticatobas é o maior município da região metropolitana em extensão territorial com 1114 quilômetros quadrados a maioria de estradas de terra nós temos 3 mil quilômetros de estradas de terra dentro do município nós temos localidade com mais de 50 quilômetros de distância da sede do município como Cardoso Chiru Espada e temos municípios vizinhos como Santana do Riacho Baldim Itacaraçu de Minas que já perderam com essa saída de Jabuticatobas desses funcionários que tiveram que se deslocar para São Gabriel agora saindo vão ter que se deslocar para mais longe ainda aí na TV Assembleia me perguntaram ali qual o prejuízo o que hoje já é um atraso em relação a esse deslocamento já vai passar no mínimo de meia hora a uma hora a mais do que já é o atraso por causa dessa distância que ficou com o nosso atendimento sem contar que os funcionários efetivos da Semig eles além de ter um amor à empresa que a gente percebe independente ou não se estão trabalhando ou se estão em descanso quando há algum problema eu posso falar isso porque eles são procurados até hoje nas casas deles quando há algum problema e isso nos preocupa eu estou aqui como cliente a prefeitura também é um grande cliente da Semig e a gente tem problemas sérios como o hospital filantrópico que está no município que atende toda a região que se faltar energia por muito tempo coloca em risco vida de pessoas nós temos uma área hoje juntando Jabot de Catubas e Baldin com um complexo muito grande de granjas e isso também pode gerar um prejuízo muito grande economicamente para a região venho falar aqui que o governo Zema embora estamos tendo esse problema com a Semig em termos de relacionamento institucional está se relacionando bem conosco com a prefeitura municipal no caso específico da Semig a gente tem que olhar não é questão partidária a gente tem que olhar os moradores de toda a região especialmente de Jabot de Catubas a gente vai ter um prejuízo muito grande se tiver esse deslocamento estendido por mais alguns quilômetros sem contar a questão do trânsito que vai agarrar ainda mais então aqui como morador como prefeito como cidadão como cliente eu acho que nós consumidores vamos ter prejuízos no atendimento não vou entrar nem no mérito do sindicato a questão dos profissionais porque tecnicamente eu não tenho nem muito o que falar a respeito disso mas colocando-se no lugar de prefeito defendendo a população de Jabot de Catubas eu acredito que nós teremos um prejuízo e tem que se levar em consideração também as ações que serão movidas contra a Semig em termos de consumidores por questões de falha e a demora crescente no atendimento é uma coisa que eu acho que vai ter que ser levada as indenizações vão subir também com certeza nesses municípios do vetor norte que as ações ingressadas na justiça eu não sei se esse lucro vai compensar então tem que se pesar tudo isso tecnicamente como eu falei eu não tenho muito o que falar mas levando em conta o atendimento que já se precarizou em relação a perda da nossa base fixa em Jabot de Catubas os nossos funcionários falam nossos porque residiam e residem em Jabot de Catubas tiveram que se deslocar a São Bruno Gabriel e agora se saírem dali terão que se deslocar ainda mais Jabot de Catubas tem um quadro excelente de servidores da Semig que sempre pautaram pela qualidade no atendimento hoje nós somos atendidos em grande parte por terceirizados temos bons também mas infelizmente tem casos como ligações clandestinas que houveram denúncias tanto na Semig quanto na Prefeitura de servidores terceirizados porque a Semig obedece assim como a Calpasa a questão de não ligação em locais que não tenham certidão de número que sejam regularizados infelizmente Jabot de Catubas tem uma especulação imobiliária grande e isso é uma denúncia que chegou até a gente está sendo apurada tanto pela Semig quanto pela Prefeitura de ligações clandestinas feitas por servidores e ex-servidores de empresas terceirizadas contratadas o servidor da Semig nunca faria isso pelo cargo que tem pela formação que teve e espero que isso fique aqui registrado porque a gente a vivência que a gente sempre teve é excelente e como prefeito hoje de Jabot de Catubas eu sou servidor estadual também sou professor a gente entende a luta da classe embora eu não tenha conhecimento técnico mas enquanto classe a gente entende a luta de vocês e ano passado como eu disse nós tivemos duas vezes infelizmente segundo as informações era que uma imposição da ANEL por causa de que tinha cumprimento de metas etc mas no final o consumidor fica sempre colocado em segundo lugar e esses atendimentos que eram excelentes passaram a ser medianos e podem agora piorar ainda mais pela distância de deslocamento desses profissionais não vou delongar muito mais fica aqui a defesa enquanto cliente enquanto consumidor sendo a prefeitura um dos maiores consumidores e pelo cidadão jabot de catubense a gente vai empreitando o Roberto está ali como presidente da Câmara o pedido que foi feito aqui de audiência pública o nosso nobre presidente já pode levar essa ideia lá e pode comunicar também ao sindicato a SEMIG aos funcionários até mesmo à Assembleia então muito obrigado a todos e vou comunicar também a deputada qual é a majoritária da nossa cidade o deputado o outro deputado também bem votado lá para fazer pleito independente aqui não tem lado aqui o interesse é lutar por um bem e esse bem é a SEMIC e principalmente o atendimento à população então muito obrigado a todos obrigado Neymar vamos convidar para fazer os da palavra José Carlos de Souza líder comunitário boa noite a todos e todas boa noite aos deputados parabenizar a deputada Beatriz pela iniciativa e da gente ter essa oportunidade de discutir a SEMIG mais uma vez nessa casa durante 36 anos eu acompanhei a SEMIG através do Cinde Eletro e pude presenciar muitas arbitrariedades muitos desmandos muitas atrocidades e essa oportunidade que eu gostaria que quem estivesse aqui era o presidente da SEMIG que teve a sua escola para vir administrar a SEMIG passando pela Fiat quando implantou qualidade total que foi modelo na SEMIG para a SEMIG chegar onde está hoje então a Fiat foi o modelo da qualidade total que levou os trabalhadores da Fiat a ser contratados por empreiteiras e agora a SEMIG passando por isso e seria importante que ele estivesse aqui porque das vezes que ele veio aqui ele falou do custo do trabalhador para a SEMIG e esqueceu de falar dele com um saláriozinho de 86 mil reais 86 mil reais é o salário do presidente da SEMIG que teve o desplante de fazer uma viagem ao Rio de Janeiro e numa diária uma diária gastar 900 reais uma diária o que o trabalhador da faxina leva um ano um mês trabalhando para manter a SEMIG limpinha cheirosa os jardineiros o senhor presidente vem aqui e fala que é caro um trabalhador para a SEMIG e me gasta 900 reais numa diária no Rio de Janeiro mas isso aí a gente vai cobrar um momento exato outra questão que me traz aqui é de as falas do SEMA falando que a SEMIG é um entrave no desenvolvimento do estado de Minas Gerais é outro empresário que parece que vive distante do mundo empresarial principalmente os que trabalham para a SEMIG porque nós temos ações de zonomia de trabalhadores terceirizados lá no Vale do Aço que os cálculos estão prontos a ser repassados para os trabalhadores onde o custo para 715 trabalhadores está na ordem de 232 mil reais milhões corrigindo o Carlos 232 milhões a ação de zonomia porque tem um empresário que eu não sei como empresário porque abriu o CNPJ porque não produz nada não tem veículos não tem nada o produto é da SEMIG o material é da SEMIG e eles só alugam esses trabalhadores para trabalhar para a SEMIG deixou esse rastro no Vale do Aço de 232 milhões para os trabalhadores terceirizados que deveria estar aquecendo a economia local esse dinheiro deveria estar ali fomentando a riqueza daquela região e no entanto ficou na mão de um empresário e agora a SEMIG vai ter que arcar porque o dono já vazou para o norte de Minas a outra questão quando fala de desmando e ele por ser empresário deveria saber o que os empresários amigos deles fazem com a empresa estatal é que em 2013 depois do suicídio do Josias lá na SETE Engenharia no dia 6 de fevereiro de 2013 nós conseguimos emplacar uma fiscalização que detectou culminou com o relatório onde a SEMIG praticava trabalho análogo à escravidão a empresa teve que decretar falência mas o seu dono um dos seus donos continuou na SEMIG através da SELT Engenharia o seu Tales que hoje é o coordenador principal da EPC que está a serviço da SEMIG empresários para eles tudo podem o rastro dessa investigação foi 44 infrações referente a direitos humanos e uma multa de 54 milhões para pagar ou seja de 2013 para cá se for corrigir 54 milhões para a SEMIG arcar com esses danos causados a vida do cidadão mineiro e como diz muito bem aqui quem falou a SEMIG foi criada para alavancar o desenvolvimento do Estado e zelar pelo bem-estar da população qual população? os empresários amigos do Zema? e aí gente o que eu gostaria de trazer aqui porque os companheiros de São Gabriel que eu tenho que parabenizar pela iniciativa de mobilização e tudo mais só que no último dia 13 constatei que tem lá uma ordem para descontar as duas horas que esses trabalhadores tiveram reunidos para preparar essa vinda para audiência e uma das justificativas para cortar essas duas horas é porque tinha recuperação de perdas para fazer e ficou prejudicado porque os trabalhadores estavam em reunião e aí eu pergunto o presidente da CEMIG quem vai arcar com os ônus com o custo dos gatos de empreendimentos que estão debaixo da linha de transmissão lá em Santa Luzia que já foi denunciado dentro da CEMIG dois anos atrás que tem essa denúncia de empreendimentos debaixo da linha de transmissão que estão no gato a gente pagando por isso quem é que vai arcar com esses custos para a sociedade que paga os gatos que tem na CEMIG se esses trabalhadores que estavam fazendo um ato para preservar a CEMIG estão sendo punidos ameaçados de punição em perder duas horas quem vai pagar o Wagner o gerente do São Gabriel ou o supervisor que vão ter que pagar porque tem denúncia sobre esses gatos lá inclusive de vereador da cidade com a área social e no entanto não tiram não tiram por que será? é o presidente da CEMIG que vai arcar com esses ônus repor a sociedade que pagou por esses gatos ou vai ser o gerente ou vai ser o supervisor eu queria que o presidente estivesse aqui para responder isso porque ir para a televisão e falar que tem metas para recuperação de perdas e que para a CEMIG não é prejuízo para a sociedade sim porque nós consumidores cadastrados pagamos parte da energia não faturada e eles nos usam mas em compensação para as famílias de bens como é o caso dessas linhas desses empreendimentos debaixo da linha de transmissão continua no gato além de como dizem os meninos e está irregular mas isso é quando somos nós pobres que estamos debaixo da rede como aconteceu recentemente lá no Olhos d'Água que tem polícia tem os coronéis da CEMIG tudo para ir lá derrubar os barracos quebrar a casa do povo humilhá-los aí sim mas os cidadãos de bens que estão lá debaixo da linha de transmissão em Santa Luzia podem continuar e roubando energia que a CEMIG vai continuar passando a mão na cabeça eu fico aí questionando o presidente da CEMIG quem é que vai ressarcir o consumidor que está pagando por essas atrocidades que vem acontecendo obrigado obrigado Zé Carlos convido agora para fazê-los da palavra Ney Alencar eletricitário aposentado muito boa noite componentes da mesa muito boa noite todos os presentes aqui eu trabalhei 35 anos na CEMIG me aposentei em 2010 durante esse tempo eu tive o privilégio de ser o presidente do nosso sindicato por um período de 3 anos e diretor por um outro período também bastante grande mas acima de tudo como o Jair falou nós eletricitários antigos a gente veste a camisa da empresa a gente tem orgulho de trabalhar na CEMIG de ter trabalhado e a gente tem um senso de profissionalismo realmente muito grande eu tenho muito orgulho de dizer isso e é uma pena o presidente da CEMIG realmente não estar aqui porque ele já andou dando declarações totalmente malucas dizendo que a CEMIG nunca contribuiu para o progresso do estado de Minas sendo que a Fiat a empresa que ele presidiu só veio para Minas porque tinha dentre outras coisas garantia de energia de ótima qualidade de fornecimento constante ele desconhece totalmente a história da CEMIG ele desconhece tudo o que essa empresa e seus trabalhadores já fizeram pelas comunidades e os números que ele tem apresentado para os deputados podem ter certeza são falaciosos os números que ele apresenta são mentirosos é como a reforma da Previdência eles escondem algumas receitas exageram nas despesas para dizer que ela vai ficar deficitária daqui a um tempo não é mentira é manipulação de números assim como o presidente da CEMIG tem falado que ela precisa de 23 bilhões hoje para se viabilizar e isso não é verdade mas no devido momento a gente vai apresentar os dados corretos e contestá-los cara a cara mas eu queria primeiramente fazer uma homenagem a esses companheiros de São Gabriel que já foram mais de 300 tinha área de engenharia tinha área de projetos mas a maior parte era de eletricistas e companheiros eu nunca trabalhei lá não mas acompanhando várias vezes eu já vi já tive notícias já conversei com pessoas que quando havia uma tempestade muito forte que grande parte de Belo Horizonte região metropolitana ficavam sem energia companheiros que estavam de folga trabalhavam em escala companheiros que estavam de férias sem ser convocados pela empresa se apresentavam voluntariamente para trabalhar no restabelecimento mais rápido do fornecimento de energia para a população e olhem só chegavam lá 7, 8 horas da manhã trabalhavam direto atendendo uma ocorrência outra outra até meia-noite iam para casa descansavam um pouquinho no outro dia 7 horas da manhã estavam lá até resolver todos os problemas aí sim eles iam para casa dormir o sono dos justos porque seu senso de profissionalismo foi honrado e a população estava bem atendida a população estava com seu fornecimento de energia regularizado e aqueles lugares onde havia um risco a população com cabos partidos e outras coisas já tinham sido resolvidos nesse processo de preparação para privatização que ele está fazendo pelas beiradas vende uma coisa aqui e outra ali Belo Horizonte tinha uma base na rua Itambé que atendia a região sul leste de Belo Horizonte lá o São Gabriel para atender a região norte noroeste Pampulha e o anel rodoviário na região oeste cidade industrial já fecharam a base deles também e agora querem fechar a do São Gabriel sendo que para tudo quando a gente fala anel rodoviário é o nome que se dá a instalação da Semig lá no Barca Marcos e quando a gente fala o anel onde se transita a gente tem que fazer essa distinção mas o fato é que todo mundo estando na base do anel rodoviário eles vão ter que se deslocar pelo anel rodoviário a via para atender essas ocorrências e a gente sabe que todo santo dia tem problemas lá tem acidentes tem caminhão estragado o trânsito fica realmente complicado às vezes a gente fica lá horas parado esperando desobstruir as vias e tudo isso vai impactar nesse atendimento e nesse processo gente ao passar aqui pela Assembleia eles têm que ter três quintos dos deputados e depois fazer um referendo popular isso me preocupa muito porque vão tentar vender a ideia de que ao privatizar o serviço vai melhorar e o custo vai baixar que é o que sempre dizem mas curiosamente tem umas três semanas no programa Roda Viva do TV Cultura esteve o Edmar Baixa que é um tucano histórico fundador do PSDB que serviu ao governo do Fernando Henrique que foi o governo que privatizou as telecomunicações todo mundo se lembra o sistema Telebrás valia 42 bilhões vender por 14 para os amigos para o Daniel Dantas para os amigos ali e o próprio Edmar Baixa falou o seguinte a tarifa telefônica hoje no Brasil é sete vezes superior à média mundial um tucano histórico um cara que colaborou com o governo que privatizou as telecomunicações sete vezes maior e a qualidade todo mundo sabe basta um PROCON juizado de primeira instância que quem é o campeão de reclamações campeão absoluto primeiríssimo lugar são as telecomunicações outra coisa que vão dizer é a melhora da qualidade ora todo mundo aqui deve se lembrar também que lá no Rio em determinada época todo mundo ouvia falar assim explodiu um bueiro matou uma pessoa feriu vários não é bueiro o pessoal da imprensa não faz a distinção bueiro é onde passa esgoto água pluvial não eram câmaras subterrâneas onde você tem uma rede subterrânea de espaço em espaço você tem que ter uma câmara com transformadores com disjuntores com equipamentos só que quando a Light foi privatizada e para um estatal francesa olha que contradição a Eletricité de France eles simplesmente tomaram posse não investiram em melhoria de rede não investiram em modernização não investiram em reformas e qual a consequência disso todos os dias vocês tinham ouviam na imprensa explodiu um bueiro matou uma pessoa feriu três por quê essas câmaras tem uma proteção a grade de aço os próprios equipamentos são de aço contém óleo isolante dentro quando fecha um curto circuito esse óleo ferve e acaba explodindo e voa além dos fragmentos de metal de porcelana dos isoladores voa o óleo fervendo aí depois de cinco anos os franceses falaram assim não não queremos mais não picaram a mula deixaram o abacaxi a Semig por um rolo até hoje mal explicado com a Andrade Gutierrez comprou e aí investiu apesar da melhoria das redes modernização foram técnicos daqui para lá engenheiros para ajudar hoje ninguém mais ouve falar nisso então é falar que ao privatizar você melhora a qualidade do serviço e reduz o custo é uma falácia então aí uma série de fatos para comprovar então companheiros e peço aos deputados nesse questionamento ao presidente da Semig se ele tiver coragem de vir se não disser no dia que está doente que teve que fazer alguma outra coisa olhos nos olhos que ele repita esses dados esses números falsos que ele tem apresentado que a gente vai poder contestar então fica aqui essa homenagem aos companheiros de São Gabriel verdadeiros heróis sem esquecer o pessoal das outras bases operacionais também mas verdadeiros heróis que prestam serviço anônimo para a população um serviço da mais alta importância e de coração sem ser às vezes convocados quando eles sabem que tem uma situação difícil eles vão lá e trabalham até quase cair de esgotamento mas até restabelecer tudo em homenagem a esses companheiros obrigada Ney nós vamos ouvir agora o Jair Gomes que é da direção do Sindio Eletro mas antes Ney me permita uma consideração convocado ele tem que vir essa é a diferença entre o convite e a convocação por um dever de uma boa relação entre poderes a regra nas nossas comissões é o convite é o convite mas não é a primeira vez que o presidente da Semig faz isso com requerimento aprovado por mim no início do ano ele fez a mesma coisa ao se ausentar de uma audiência que discutia o fechamento das unidades deve ser exatamente pelo que o Jair explicou como a pessoa vai conversar sobre aquilo que não sabe não entende não conhece eu compreendi bem melhor isso agora foi comigo a experiência de ao ser questionado durante a Assembleia Fiscaliza ele teve a iniciativa de bater na mesa eu não sei se fosse um homem debatendo se homens batem na mesa com homens aconteceu comigo durante o debate na Assembleia Fiscaliza então já existe um histórico de ausências e é por isso a convocação convocação é uma resposta que o regimento interno da casa dá quando o convidado se ausenta e de fato me desculpem estender sobre isso mas eu não consigo compreender como uma empresa do tamanho da Semig não tenha um representante que possa vir à Assembleia Legislativa debater um assunto sobre a empresa de toda aquela assessoria de toda aquela diretoria de todo mundo que está lá não tem uma pessoa as audiências quando são agendadas e os convidados estabelecidos a Assembleia faz o convite formal então as pessoas são convidadas com antecedência formalmente eu estou me detendo nisso porque é muito grave alguém não aparecer não explicar porque às vezes acontece isso mesmo eu tenho um compromisso tive um imprevisto para também deixar claro que não é uma inflexibilidade da nossa parte mas na ausência do presidente quando a gente faz audiências a gente traz ou pede a presença de um secretário de Estado via de regra o secretário de Estado tem uma série de compromissos que são incompatíveis com a presença aqui tem uma representação geralmente eles encaminham uma representação pertinente ao assunto que está sendo tratado eu sou presidenta de comissão então tem essa dinâmica não é a secretária que vem mas é o subsecretário é a subsecretária é a assessora que responde por aquele assunto o que nos indigna é a ausência a ausência mas também acho que nós já deixamos claro que a ausência não invalidou esta audiência e não invalida a luta pelo direito da manutenção das nossas unidades revertendo aquelas que foram fechadas acho que só nos fortalece após as falas nós teremos encaminhamentos então para que nós possamos acertar mas convocado tem que comparecer mas eu só quero explicar também que a convocação ela é um instrumento quando os demais falham também para não parecer uma injustificada radicalidade não é foi convidado eu aguardei eu pedi para verificar não se justifica a ausência a ausência porque a audiência pública é um instrumento muito importante de escuta da população e tinham que estar todos envolvidos no assunto para a fala e para a escuta não é discricionário não comparecer à Assembleia Legislativa não com quem faz a seriedade do trabalho como nós fazemos as nossas audiências os nossos debates nós conduzimos com muita seriedade e exigimos da mesma forma seriedade no trato das agendas que nós tratamos aqui que são importantes para aqueles que nós representamos Jair com você obrigado boa tarde a todos e todos boa tarde trabalhadores companheiros do CEMIG boa tarde pessoal do movimento social sindical também aqui nos nos apoiando também boa tarde deputada boa tarde companheiros da mesa o pessoal está pedindo para te dizer que já é noite já é noite então boa noite é um nervosismo mas é isso mas é primeiramente sobre a não vinda do presidente acho que a gente tem que realmente repudiar e lastimar muito a não presença dele aqui porque infelizmente essa tem sido a prática deles também na CEMIG com essa nova gestão colocada porque após oito meses de governo até hoje o Sindialeto não foi recebido pelo presidente ou por qualquer outro assessor dessa atual gestão da CEMIG então fica em nosso repúdio ao presidente a gestão da CEMIG por essa negativa e esse não recebendo um sindicato como o Sindialeto ou qualquer sindicato que defenda o trabalhador que defenda as pessoas na sua na sua dignidade é importante demais então nosso repúdio está colocado e é muito triste mais uma vez o presidente não vir e não justificar porque não veio ou não mandar o outro assessor com relação a nossa luta aqui dos trabalhadores e trabalhadoras é fundamental acho que a luta está só começando já tivemos algumas atividades lá no São Gabriel de mobilização e de debate sobre isso acho que essa audiência é importante ficar claro para a CEMIG é apenas o começo de uma luta que está sendo travada não só no campo da Assembleia mas no campo também da luta de mobilização social em mobilização dos sindicatos e dos movimentos sociais é fundamental que esteja claro isso ora infelizmente o que a gente vê com relação aos governos Zema e o próprio Bolsonaro é a prática do fascismo que se instaurou nesse país não tem como fugir do debate político porque as pessoas vão para a mídia vão para o Twitter falam um monte de bobagem a hora que tem que enfrentar frente a frente aos deputados enfrentar os trabalhadores para poder dialogar e trazer à tona as verdades não trazem fica simplesmente escondidos atrás de câmaras ou atrás do Twitter para poder julgar a população contra determinadas instituições e assim tem sido feita em vários aspectos do Brasil especialmente em Minas quando o presidente quando o governador Zema vai para a mídia dizer que a Semiga é um entrave que a Semiga é um empecilho para o desenvolvimento de Minas o que ele quer é desconstruir toda a imagem da empresa julgar a população contra nós trabalhadores contra a defesa da Semiga então nós temos que fazer esse contraponto sempre e repudiar a atitude dessas pessoas nesse sentido então assim o recado que eu dou nós estamos aqui juntos na Ocindialeta está sempre no apoio aos trabalhadores e trabalhadoras e faremos nossa luta esperando que o presidente na próxima participe e venha realmente responder os questionamentos aqui porque não dá para ficar vendo a Semiga sendo sucateada precarizada cada dia mais e com esse simplesmente poder entregar o patrimônio que é do povo mineiro que é dos trabalhadores e das trabalhadoras nós temos uma máxima no Sindialetro que diz respeito a questão do emprego de qualidade não só para quem já está na Semiga hoje mas para quem possa vir amanhã concursado e também atendimento à população então nossa luta é por emprego e serviço de qualidade na Semiga obrigado obrigada Jair nós vamos ouvir agora o Vander também diretor secretário-geral do Sindialetro boa noite a todos boa noite à mesa cumprimentar a deputada Bia por ter convocado essa audiência mais uma vez não é a primeira vez que nessa Assembleia Legislativa eu venho ter que questionar a ausência dos representantes seja do governo estadual seja da direção da Semig numa total demonstração de desrespeito com a população mineira a população que elegeu o governador que por sua vez indicou os diretores da empresa que nós trabalhamos eu também segunda-feira completo 33 anos de Semig então já vi e ouvi muita coisa mas eu jamais presenciei em nenhum governo seja de total direita ou seja de centro ou seja de esquerda um desrespeito como que nós estamos sofrendo desde a eleição o Sindialetro procura o governo do estado para conversar não somos recebidos sequer temos nossos ofícios respondidos desde a indicação da direção dessa casa que nós temos cobrado reuniões com a direção via ofício não temos sequer resposta aos ofícios já não é a primeira nem a segunda audiência que eu venho e que houve um convite para a direção dessa casa e eles não comparecem não mandam representantes e aí Bia eu acho que a questão é o que nós estamos vivendo hoje no país como um todo o Jair foi muito feliz hoje o presidente da república e o governador do estado eles se dirigem à população através de rede social e aí rede social cabe o que for eles vão para para a grande mídia para ter o espaço deles e falar mentiras espaço esse que nós não temos nós não conseguimos ir lá e pagar para poder falar por 15 segundos numa rede globo e eles são chamados de graça entre aspas porque um dos maiores investidores da globo quem mais faz propaganda lá são os governos é por isso que eles têm o espaço que tem e aí ficam questionando porque que o sindialetro não responde nós respondemos a todas as mentiras que eles têm dito mas só não temos o mesmo espaço que eles então nós respondemos naquilo que nós podemos são nas redes sociais nos espaços de audiência pública que nós temos para nos dirigir à população eu gostaria muito que o Clédor Vino Bellini estivesse aqui para explicar como que um presidente da CEMIG não se manifesta após uma fala do governador do estado que diz que a empresa é ineficiente que tem diversos amigos que pediram ligação e não foram atendidos que as empresas fotovoltaicas que se instalaram no estado de Minas não conseguem se ligar à rede da CEMIG recentemente saiu uma reportagem na grande mídia em que o estado de Minas é apontado como campeão de ligação de fotovoltaicas então como é que o governador fala uma mentira dessas e como é que ao falar uma mentira dessas o presidente da empresa não se manifesta dizendo que é mentira então nós estamos vivendo um momento de mentiras deslavadas do poder executivo das direções das empresas da administração direta ou indireta e nós não temos espaço gente para nos manifestar o espaço é esse e aí eu convoco a todos que aqui estão nós temos que divulgar que fazer essa notícia rodar tem que mandar o link desse espaço para todos os cidadãos para todo mundo que é da sua do seu convívio porque a única maneira da gente fazer chegar a verdade e eu não estou aqui dizendo que eu sou dono da verdade mas eu gostaria muito que tivesse o representante da Semig aqui para me desmentir para falar que o mentiroso sou eu ou o governador do estado que é outro mentiroso chega ao cúmulo do governador e na televisão falar que os mineiros podem ficar tranquilos se vendermos a Semig a Semig continua dos mineiros eu quero saber se ele vendeu o carro dele se vai continuar sendo dele então assim eu não tenho mais eu estou assombrado com o momento que nós estamos vivendo e aí faço minhas as palavras do Ney parabenizo demais aos trabalhadores da base São Gabriel e das demais bases também das localidades que já foram fechadas e repito como que a Bia já falou vocês não estão sozinhos o Sindeletro como instituição está pronto a ajudá-los nessa luta assim como alguns deputados aqui dessa assembleia obrigado a todos boa noite obrigada Wander nós vamos ouvir agora o Jocely Andrioli da coordenação nacional do movimento dos atingidos e atingidas por barragens boa noite a todos e a todos parabenizar Beatriz Serqueira pelo requerimento dessa audiência cumprimentar o Jefinho Jairo companheiro lá da São Gabriel e o prefeito primeiro nossa solidariedade dos atingidos por barragens a todos os trabalhadores da CEMIG que são os primeiros que pagam a conta no processo de privatização segundo lembrar que toda a sociedade paga a conta quando é privatizado uma empresa se comparar o crime da Vale que matou quase 300 pessoas em Brumadinho a privatização da CEMIG pode matar muito mais gente do que foi o crime da Vale por quê? porque simplesmente a CEMIG mexe com milhões de seres humanos de 8 milhões 450 mil unidades consumidoras 82% disso são residenciais são as nossas casas e esses que pagam a conta agora no jornal hoje mesmo está anunciado pela pela CEMIG o lucro de 2,9 bilhões de reais nos 6 meses desse ano e é fundamental já vou pedir um requerimento aqui a comissão que a gente saiba da onde veio esse dinheiro esse dinheiro não é lucro da CEMIG esse dinheiro é imposto recadado na conta de luz e que a CEMIG entrou na justiça parei a ver esse dinheiro conseguiu ganhar na justiça só que agora vem a questão vai ser devolvido para a população já está sendo contabilizado como lucro o lucro na CEMIG é dividido pelos dividendos que a grande maioria é capital internacional especuladores bancos especuladores então o requerimento de como que vai ser devolvido cada centavo ao povo pelo contrário vai ser o que esse dinheiro vai sair do caixa do estado que deveria ir para a educação para a saúde que já está precarizado e vai ir para embolsar o capital financeiro que é dono das ações da CEMIG então esse é um tema muito importante que está em jogo nesse momento também e que toda a sociedade paga quanto por quê? porque a lógica já é privada imagina se privatizar de vez a que é a maior elétrica do Brasil hoje a CEMIG já é uma das maiores do Brasil da América Latina inclusive se privatizar e aí é fundamental nós afirmar hoje completa 500 dias da prisão ilegal do presidente Lula que se tivesse solto seria o nosso presidente da república e nós não estaria por esse caminho da privatização esse caminho da privatização está sendo imposto pelo capital internacional através dessa farsa que é a presidência do Bolsonaro em nosso país que está impondo a Minas Gerais inclusive o processo de privatização já está anunciado pelo subserviente Zema que vai privatizar CEMIG Copasa e as outras mais ou seja faz parte do processo de golpe em nosso país a privatização o golpe em nosso país já tirou as hidrelétricas da CEMIG que eram aquelas que de fato iam gerar lucro agora em torno de mais de um bilhão por ano que foram retirados dos mineiros e vão pagar na conta de luz transferindo para as multinacionais da Itália da China e da França estatais de lá dos outros países que vêm comprar aqui ou seja é um absurdo o que está acontecendo e o que está prestes a acontecer e portanto é fundamental a audiência pública no sentido de esclarecer a sociedade se nós não conseguir criar no próximo período um forte movimento de mobilização em nosso país contra a lógica da privatização que está na porta do dia na ordem do dia por esses golpistas o povo brasileiro pagará a conta pagará a conta do seu bolso e pagará a conta com o sacrifício dos nossos trabalhadores e pagará a conta com mais mortes em nosso país pela inconsequência que significa a lógica privada que coloca o lucro acima da vida coloca o lucro acima de tudo e de todos então é essa conclamação somos solidários nessa luta somos parte dessa luta vamos fazer um grande ato em Brasília dia 3 e 4 de setembro uma grande frente nacional um movimento nacional contra o processo de privatização que trará muita morte em nosso país se nós tiver a covardia de não enfrentar e não vencer essa batalha que cabe a nós nesse momento histórico muito obrigada Jocely aproveito e faço um convite na próxima segunda-feira a partir das 9h30 nós teremos uma audiência pública na comissão de direitos humanos que vai exatamente discutir os impactos do crime do crime da Vale lá em Mariana e toda a bacia do Rio Doce do que diz respeito à questão do direito à água e as suas consequências dando continuidade aí essa luta também junto com os atingidos por barragens e os atingidos pelos crimes que a Vale pratica em nosso estado próximo dia 26, 9h30 da manhã na comissão de direitos humanos as inscrições aqui terminaram eu vou passar para as considerações finais e após as considerações na verdade eu vou fazer a proposta de encaminhamento antes que nós poderíamos então estabelecer a seguinte dinâmica nós temos já um requerimento aprovado da visita técnica a visita quer dizer uma visita institucional da Assembleia Legislativa a unidade minha proposta então de encaminhamento que nós poderíamos então fazer essa visita na próxima semana acertando com o presidente da comissão autorização para tal e após esta visita técnica então nós pactuamos então uma nova data de audiência a ser marcada para cumprir o requerimento aprovado hoje com a convocação do presidente da SEMIG então a gente teria esses dois passos próximos a visita técnica e na sequência uma nova audiência inclusive porque nessa lógica para que a visita técnica vai nos subsidiar para a próxima audiência pública aí sim com certeza com a presença do presidente da empresa para que nós possamos dar continuidade a essas discussões e os encaminhamentos pertinentes a isso então para que nós tenhamos aí uma sequência de uma agenda de luta onde o parlamento também se envolve nessa defesa da nossa SEMIG na defesa do direito dos trabalhadores e das trabalhadoras eu tenho acompanhado várias pautas aqui na assembleia e uma das questões que mais me espanta me permitam essa consideração antes os nossos convidados também fazerem as suas considerações como que nós temos um governo ou nós temos um governador que é o promotor do desemprego gente é inacreditável porque foi o governador ao não dar continuidade programa de educação integral no primeiro semestre que além de retirar mais de 80 mil crianças de um programa que era importante para as crianças para o desenvolvimento para a sua educação promoveu a demissão pelo fechamento dos postos de trabalho de 9 mil professoras no primeiro semestre também no primeiro semestre eu me lembro do encerramento de contrato de vigilância vigilância às escolas que nada foi colocado no lugar ao contrário as diretoras de escola hoje assumem também essa tarefa de gerenciar a vigilância patrimonial das unidades escolares esse encerramento a antecipação do encerramento do contrato do encerramento desse contrato gerou quase 700 demissões também me recordo aqui na comissão de trabalho uma pauta trazida dos trabalhadores da MGS onde o governo começou a fechar unidades de atendimento como a do Barro Preto fechou unidade de atendimento realocando uns demitindo outros então promotor de desemprego agora na educação que eu sou professora então é uma área que eu acompanho com muita com muita dedicação agora o governo não está autorizando a continuidade de estudos com formação de turmas de educação de jovens e adultos a nossa EJA fazendo fusão de turmas ontem nós tivemos uma manifestação no Instituto de Educação exatamente pelo fechamento imediato ao mesmo tempo de 14 turmas numa metodologia que exclui alunos de matrícula funde turmas nós estamos aí com salas com 49 alunos 46 alunos superlotando e impedindo a continuidade de contratações então este é é um governo que não fala de geração de emprego não tem política governo governador o que o senhor está fazendo para gerar emprego em Minas Gerais dada a crise econômica que o país atravessa dado o número de desemprego mais de 13 milhões de desempregados aqui em Minas são mais de 3 milhões de desempregados o que o governo está fazendo vocês não encontrarão resposta em lugar nenhum porque o governo não está fazendo nada ao contrário ele faz sempre um discurso de flexibilidade de direitos de que o mercado resolve para este governo o problema é o Estado o discurso a concepção que nós estamos enfrentando é essa o problema é o Estado então na ideia deste governo retire o Estado que ao retirar o Estado as pessoas se organizam o mercado se organiza e eu acrescento os mais pobres morrem os que têm o direito à educação ficam sem educação os que têm o direito ao SUS ficam sem o SUS porque é isso que acontece na vida concreta quando a gente tira o Estado e o que me impressiona também é como o governo ataca o próprio patrimônio do Estado a desqualificação da CEMIG para a sua privatização da COPASA para a sua privatização é como se essas empresas não tivessem essa história essa importância não fosse constituída por pessoas um patrimônio que foi constituído a partir do dinheiro do povo mineiro vai diminuindo sucateando a prestação de serviços para que a população também ache que privado seja melhor do que o público então a gente está diante de uma batalha que é também ideológica e aí quando a gente fala isso parece que a ideologia está só do lado de cá não há uma guerra mais ideológica do que o governo Zema está promovendo nesse momento ao tentar convencer a população de que tudo que é público é ruim o problema é o Estado então a lógica a saída natural é privatizar tudo e não é para ter dinheiro não porque no caso da privatização da CEMIG não tem repercussão financeira imediata no Estado nós já sabemos isso mas torna o Estado mais fraco sem condição de fazer política sem condição da interferência enquanto Estado na economia e nós vamos ficar cada vez mais à mercê de uma lógica de mercado que é uma lógica de financeirização não tem nem produção nem de conhecimento porque também a pesquisa e tecnologia está sendo destruída e nem a produção industrial porque também no momento que nós estamos a opção do capitalismo não é pela produção é pela financeirização deixar o dinheiro guardado para lucrar e não o investimento no nosso país então eu passo agora para as considerações do nosso coordenador geral de síndio elétrico já com esses encaminhamentos então se vocês assim concordarem a gente então dá sequência agora a visita técnica e na sequência o agendamento de uma nova audiência pública com a grata presença do presidente da CEMIG para que nós possamos dar continuidade aos debates já é fim com você Beatriz Serqueira obrigado a gente a gente pensa que se a gestão da CEMIG tivesse voltada aos interesses e as particularidades do setor elétrico esses trabalhadores eles estariam sendo consultados para proposições nas sucessivas reestruturações que ocorreram na empresa e nós podemos dar vários exemplos aqui da contribuição dos trabalhadores no que diz respeito a novas tecnologias a melhorias em alguns processos mas eu vou citar o caso aqui de um companheiro eletricista o Eli que se desligou da CEMIG ele trabalhou de eletricista na equipe de linha viva no São Gabriel no Anel Rodoviário e a atuação e o debate deste companheiro em um debate interno que nós fizemos da empresa o levou a representar o debate do setor elétrico em um seminário internacional de saúde do trabalhador sobre a capacidade de através do processo de trabalho estar identificando os riscos objetivos objetivos e como que os trabalhadores desenvolvem novos manejos de manutenção então se a gestão da empresa tivesse voltada para de fato garantir um fornecimento de energia elétrica com a devida qualidade elas estariam buscando nesses trabalhadores quais medidas deveriam ser tomadas e não estariam tratando os trabalhadores da forma que trata e trata assim já recebemos vários ofícios da empresa quando a gente questiona manda um ofício para a CEMIG para a gestão da CEMIG e a gente questiona o fechamento de São Gabriel e aí obviamente nós vamos e nós temos uma cultura de ir nas bases conversar discutir o que está sendo proposto pela empresa trazer também a opinião dos trabalhadores nós temos a cultura histórica sempre fizemos isso no horário de trabalho e a gestão da CEMIG agora vem num acirramento com os trabalhadores tentando cercear o espaço de debate dos trabalhadores com o sindicato e utilizando da argumentação da preocupação com o atendimento da população de uma forma bem conveniente então o último parágrafo do último do último ofício que nós recebemos ela falando os trabalhadores estão lá participando da assembleia ou de setorial com o sindicato isso está prejudicando o atendimento as equipes tinham que estar na rua não tinham que estar conversando com vocês eles iniciaram dizendo assim conforme já foi informado os documentos anteriores a CEMIG comunica que tomará ações necessárias para minimizar novos impactos aos serviços prestados à população e ao desenvolvimento das atividades de seus empregados e por que é conveniente porque ela não mede o impacto na prestação de serviços consumidores quando ela está fechando São Gabriel quando fechou a localidade de Jaboticatubos quando fechou as demais localidades isso ela não mede então usa um discurso muito conveniente essa é uma questão que nós vamos ter que tratar porque nós não tínhamos anteriormente uma postura dessa gestão da empresa de querer se recear o espaço de debate entre o sindicato e os trabalhadores da CEMIG então mais uma vez agradecer o espaço eu acho que a audiência ela cumpre um papel importante mas como já foi dito e a deputada já afirmou o compromisso que tem duas tarefas para frente que são mais dois passos nós temos que dar obviamente nesse momento eu acho que a gente cumpriu uma tarefa importante e que a gente coloque o fechamento do São Gabriel como as demais localidades como uma organização na proposta de privatização da empresa combater o fechamento do São Gabriel é combater a privatização esse tem que ser o nosso lema daqui para frente obrigado muito bem muito obrigada ao Jefferson coordenador geral do CINDI Eletro passo agora para o Eduardo por favor eu nunca entendi direito a questão do índio com a terra porque que índio tem a ver com o CINDI mas aquela questão de demarcação a gente nunca teve muito eu nunca dei muita atenção a isso até falar no fechamento do São Gabriel aí eu percebi não é a questão de posse eu não sou dono do São Gabriel é a questão que a gente cria a relação que a gente cria com aquele local tem 30 anos que eu me levanto todos os dias de segunda a sexta ou quando estava em escala e vou lá para o São Gabriel eu vou perder isso? calado? não senhor presidente da CEMIG a gente vai lutar tá essa relação que a gente tem essa coisa de você saber que aquele é o seu local de trabalho é estranho local de trabalho mas a gente cria uma relação eu acho que qualquer um sabe o que é isso essa relação que a gente cria esse laço afetivo que a gente tem com aquele local com as pessoas daquele local o que eu quero deixar bem claro é que na próxima audiência nós estaremos aqui novamente obrigado muito obrigado Eduardo vamos ouvir agora o prefeito de Jabuticatubas Neymar você nos deu uma sugestão muito importante na próxima audiência eu me comprometo a convidar todas as prefeituras todos os prefeitos que a unidade São Gabriel atende de forma que a gente possa ter mais escuta de mais municípios que serão impactados caso a unidade a base seja fechada então agradeço muito a gentileza da sua presença e na próxima audiência os demais prefeitos além de você serão todos convidados para estar conosco nessa importante batalha então boa noite eu agradeço o convite por estar aqui à mesa agradeço também o convite dos meus conterrântes lá de Jabuticatubas e fazer uma análise aqui como historiador que sou deu para ver que uma polarização também eu faço uma crítica também aqui construtiva não se consegue nada com extremismo de lado nenhum então o melhor caminho é o diálogo então a partir do momento que se pega por viés político a tendência de dar errado é muito grande viés político ideológico o que eu acho que tem que ser trabalhado é colocar para o consumidor para o cliente que ele será prejudicado enquanto cidadãos enquanto clientes se eles entenderem que eles serão prejudicados a luta nossa a luta de vocês ela terá êxito se partirmos para uma polarização esquerda direita ou que seja PT ou que seja outra coisa PSDB novo eu acredito que possa levar prejuízo à empreitada vou falar de carteirinha sou funcionário público hoje funcionário público ele ficou demonizado para a população de forma geral por uma minoria a gente é chamado de bandido de preguiçoso que é isso que é aquilo isso está na cabeça da população infelizmente a gente luta com isso no dia a dia eu estou na prefeitura hoje como executivo já fui diretor de escola infelizmente a gente tem realmente funcionários que não merecem ser funcionários públicos mas a grande maioria merece e merece respeito mas na cabeça da população de forma geral essa luta parece que está querendo só ter privilégios estou falando só daqui não de forma geral então a gente tem que colocar na cabeça da população que ela vai ser prejudicada pela prestação de serviço eu acho que assim o êxito geral a questão da base a questão da privatização ela terá muito mais êxito nessa luta para não ocorrer para não fechamento porque pelo que eu tenho visto ao longo dos anos a tendência é essa mesmo que a mídia tenta colocar os antagônicos brigando enquanto isso acontecem outras coisas então tem coisa errada tanto em um quanto no outro mas o cidadão não pode ser prejudicado e eu aqui enquanto prefeito eu tenho que defender os cidadãos principalmente da minha cidade que já foram prejudicados e serão prejudicados ainda mais como eu disse em outras esferas nós temos um relacionamento bom com o governo assim como tivemos com o governo Pimentel em algumas áreas e outras não então o respeito existe enquanto instituições mas acredito que a questão dos prefeitos serem convidados dos vereadores a população não sabe que isso está para acontecer um atendimento que já está tendo muita crítica se isso chegar para a população o apoio da população vai ajudar nessa empreitada então é apenas um como analista como estudioso da área a gente pode colocar e agradeço muito e sempre que precisar de defender interesse da população estarei aqui para fazer isso e agradeço mais uma vez aos funcionários e amigos da SEMIG lá de Jabuticatubas e de forma geral de toda a região muito obrigado obrigada prefeito também agradecer a presença do Carlos Roberto que é o presidente da Câmara Municipal de Jabuticatubas nós vamos ouvir agora o Jairo que é secretário-geral da CUT Minas Beatriz primeiro agradecer pela audiência agradecer o prefeito de Jabuticatuba está aqui com a gente os componentes da mesa os outros deputados estiveram aqui eu acho que o Credor Vino e o Zema não entenderam onde eles entraram não porque a SEMIG não é tem um diretor nosso que está aposentado comandante Alcorrone que ele diz uma coisa que é muito certa nós funcionários da SEMIG nós somos donos da SEMIG duas vezes uma porque a gente é mineiro e a empresa é nossa nós pagamos por essa empresa durante toda a nossa vida e outra porque nós somos funcionários da empresa e gostamos dela então nós somos donos duas vezes ele está mexendo com alguém que não vai entregar essa empresa fácil para eles nós vamos envergar mas não vamos quebrar não vai ser entregue da forma que ele está querendo essa empresa a gente vai fazer esse debate com a população já estão fazendo sabe prefeito na medida do possível a gente está fazendo debates mostrando para as pessoas para poder criar esse caldo que as pessoas entendam que não é uma coisa só corporativa dos trabalhadores da empresa mas é uma coisa que nós estamos levando para a população do apreço que a gente tem pela empresa e pelos seus clientes que o atendimento vai piorar muito como uma questão que hoje é vital para as pessoas ninguém vive sem energia elétrica ninguém vive sem energia elétrica então qualquer canto que você vai além dos hospitais dos locais que precisam mesmo da energia as pessoas vivem depende da energia para você ter uma internet em casa tem energia para você ter água em casa precisa de energia porque a Copasa precisa de bombeamento de água para poder levar essa água para as pessoas então a energia é essencial a vida das pessoas nesse momento e eles já tentaram nesse processo privatizar a nossa empresa várias vezes na década de 90 afinal da década de 90 estava em moda a privatização nós tínhamos um presidente que queria privatizar tudo e um governador também eles colocaram um sócio estratégico americano dentro da empresa e a empresa estava forçando alguns trabalhadores a fazer curso de inglês para poder dialogar com seu novo patrão e a gente dizia dentro da empresa e com o sindicato falando não vai privatizar não vai vender e a gente conseguiu que não fosse vendida a empresa naquele período depois nos anos 2000 voltaram com Andrade Gutierrez dentro da empresa num processo privatista tentando vender a empresa nós falamos não vai vender mais recente em 2014 durante a Copa do Mundo prefeito eles vieram com a PEC aqui na Assembleia a PEC 68 que tirava o referendo popular que eles tinham uma maioria de deputados aqui para poder vender a Semig e nós falamos naquela época não vai vender e não vendeu e agora de novo companheiros e companheiras da Semig não vai vender de novo não adianta alguém dentro da Semig ficar falando gente já está vendido não está dado eles não vão vender essa empresa que o direito de espernear nós vamos ter nós vamos espernear bastante e nós vamos mostrar para a população que não vale a pena vender essa empresa que essa empresa é o patrimônio público do povo de Minas Gerais não vale a pena vender tudo que nós estamos mostrando está deixando claro isso esse processo de fechar uma base São Gabriel é um processo já privatista quando o prefeito traz aqui tem um hospital que depende da energia tem pessoas que dependem isso é verdade o nosso atendimento vai piorar muito gente e não adianta falar que empreiteira dá conta não dá conta não dá conta de atender isso está provado onde foi privatizado as empreiteiras não dão conta do atendimento o setor privado não tem competência para mexer com o setor desse de energia como já está provado que não tem competência com a telefonia como está provado que não tem competência com a Vale com as mineradoras não tem competência para mexer com isso entregar para o setor privado é entregar para um setor que aí sim vai aumentar a corrupção dentro da semigria é um setor corrompido um setor privado que atua nessas áreas e eles não tem competência para atuar nessa área porque eles não estão preocupados com o cliente eles estão preocupados só com o lucro e nós vamos defender essa empresa até o último dia que a gente puder defender essa empresa então a gente vai fazer todo esse processo aqui é só o início essa audiência pública nós vamos estar lá em Jabó assim que for convidado para audiência pública lá nós vamos fazer o pedido para as outras câmaras municipais desses dez municípios que são atendidos pela semig pela base São Gabriel para começar um processo através da base São Gabriel para mostrar para a população mineira que não vale a pena privatizar essa empresa não vale a pena vender essa empresa que ela precisa melhorar ela precisa melhorar e muito mas ela só vai melhorar se ela for pública ela só vai melhorar se tiver um debate com a população sobre como melhorar essa empresa ela só vai melhorar se tiver concurso público e as pessoas vierem trabalhar na semig entender esse sentimento que a gente tem pela empresa e ajudar a construir uma empresa diferente daqui para frente se for privatizada não temos chance nenhuma de fazer isso então esse é o recado para a população e para todos os companheiros que estão aqui podem voltar tranquilo para casa a semig não vai ser privatizada São Gabriel não vai ser entregue a gente vai lutar até o fim para evitar isso e não adianta quem está dentro da empresa falando que vai acontecer isso não vai acontecer a gente vai brigar até o fim e muito obrigado Bia por esse apoio cooperada de luta nós estamos juntos aí nós vamos continuar no processo nós vamos continuar nas localidades nos bairros nas cidades no metrô na estação nós vamos encher o saco desse povo para falar que essa amiga não pode ser privatizada e no dia que o presidente da empresa voltar aqui vai ter que ter um espaço maior viu Bia que vão trazer muita gente da comunidade para estar aqui discutindo com ele por que ele quer vender a base São Gabriel por que ele quer entregar aquela base então toda a comunidade vai estar aqui que a gente vai fazer esse processo de dialogar de conversar com as pessoas para que venham como veio o prefeito de Jabô de Catubas aqui discutir com o presidente da Semiga por que ele quer fechar a base São Gabriel e quais os prejuízos que vai trazer para toda a população do vetor norte que já é tão prejudicada já é tão esquecida durante muito tempo de gestões públicas e a gente não vai permitir essa venda de São Gabriel e nem a privatização da nossa empresa a gente continua na luta por uma empresa pública de qualidade e nós vamos gerar emprego de qualidade nesse estado e nós vamos mudar essa realidade colocada hoje no Brasil e em Minas Gerais nós estamos vivendo momentos sombrios é o que a Bia disse a gente deveria estar discutindo aqui era geração de emprego qualidade de emprego a melhoria da vida do nosso povo e nós estamos aqui na resistência porque vem um lado de lá querendo destruir tudo destruir tudo não constrói nada você não ouve falar nada de construção em Minas Gerais e no Brasil e nós estamos no processo que a gente tem que começar com o nosso povo que já está cansado disso está cansado do desemprego o povo está passando fome para a gente poder trazer o povo para o nosso lado e a discussão da CEMI cabe muito nesse sentido a gente trazer o povo para o nosso lado e mostrar para o povo que tem como gerar emprego de qualidade em Minas Gerais tem como ter uma empresa pública que tenha uma tarifa menor para a população para a gente poder construir de fato uma realidade melhor aqui em Minas Gerais obrigado pela oportunidade obrigada Jairo quero então agradecer aos nossos convidados Jairo Nogueira secretário-geral da Central Única das Trabalhadoras e dos Trabalhadores aqui de Minas Gerais Jefferson coordenador-geral do CINDI Eletro Eduardo Pereira trabalhador da CEMIG lá da base São Gabriel o Enemar Adriano que é prefeito de Jabuticatubas quero também agradecer a participação do Jusceli Andrioli do Vander Meira do Jair Gomes do Ney Alencar do José Carlos só faltou o presidente da CEMIG perdeu a oportunidade presidente agradecê-lo pela presença e pela possibilidade do debate porque a ausência é uma opção ideológica prefeito toda a nossa existência é resultado de uma opção ideológica durante a greve da educação em 2011 eu me lembro que o governador do estado dizia na imprensa é uma greve política e eu se eu tivesse voz porque não era equilibrado o direito de voz entre o governador e a professora eu diria ao governador na época claro que é uma greve política governador nós somos seres políticos o contrário disso é a barbárie o contrário da política e da convivência em sociedade é a barbárie então nós somos seres políticos a nossa omissão também é um posicionamento o que não é não é possível é nós aceitarmos uma imposição ideológica daqueles que não querem o bem comum o bem comum o direito a vida o direito a comer o direito a moradia vocês já olharam em Belo Horizonte com quantos nós nos deparamos todos os dias que fizeram da rua a moradia pela exclusão o dia 13 de agosto enquanto nós estávamos no trajeto da manifestação em defesa da educação ao descer ali para chegar na praça da estação eu vi pessoas revirando os latões que ficam em frente ao sacolão é disso que nós estamos falando então de fato nós precisamos fazer uma disputa de representatividade para que a política esteja a favor a serviço do bem comum da maioria e não a serviço deste modelo privatista que se transveste de discurso técnico mas não há nada mais ideológico do que a privatização de uma estatal não há nada mais ideológico do que a omissão do Estado naquilo que é essencial para a classe trabalhadora todo mundo tem lado e nós temos o orgulho de estar do lado que nós estamos aqui da defesa da classe trabalhadora aproveito e agradeço a presença do sindicato os trabalhadores dos Correios o presidente do sindicato está aqui conosco o Robson amanhã teremos a audiência pública em que trabalharemos discutiremos a situação dos trabalhadores dos Correios agradeço também a presença do Sindicute Sindicato da Educação que representa a rede estadual também presente nessa audiência pública porque é exatamente essa capacidade de coletividade que nos fortalece então agradecendo também ao presidente da nossa comissão que esteve conosco até agora há pouco foi cumprir uma outra tarefa e me designou para dar continuidade aos trabalhos agradecendo a ele e ao professor Betão a presença e também a possibilidade da aprovação do requerimento para a continuidade desse debate com o presidente da CEMIG então cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do público presente lembra que vocês não estão sozinhos vocês contam com vários parlamentares aqui dessa casa de outras comissões que eu já tive a oportunidade de conversar sobre essa situação tem prefeituras com vocês porque entendem essa importância e acho que o prefeito nos trouxe nos trouxe um desafio que é de conversar com a população de fato todo mundo sabe a consequência de fechar uma base nós precisamos conversar mais com as pessoas para que elas compreendam o perigo e as consequências porque às vezes as pessoas só vão compreender a consequência quando ela precisar mas quando ela precisar ela não terá como se somar a uma luta para não perder esse direito na prestação de serviço então acho que a gente tem aí uma tarefa importante a audiência pública cumpre essa tarefa quando nós realizamos essa audiência nós chegamos a quase 150 municípios que saberão dessa pauta que saberão o que nós pensamos e que poderão se somar na formação de opinião sobre este debate que nós estamos fazendo aqui então a audiência também cumpre esse papel por isso que é sempre importante didaticamente a gente dizer as consequências e aqui acho que os nossos convidados buscaram cumprir essa tarefa das consequências da privatização no caso da CEMIG com a partir porque nós já estamos fazendo uma leitura global o fechamento de uma base operacional é uma está dentro de uma estratégia de privatização que o Jair nos lembrou muito bem sem passar pelo debate legislativo de modo que quando chegar aqui já vai ter a CEMIG já vai ter vendido aquilo que ela não tem o direito de vender porque nos pertence enquanto mineiros e mineiras então eu convoco os membros para a próxima reunião ordinária determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos boa noite até a próxima semana Aplausos 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 Aplausos